Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os efeitos da aprovação do Projeto de Lei nº 3.023-2022, de autoria do deputado federal Diego Andrade, que modifica o valor da pensão especial concedida aos rancenianos, pessoas submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação, e concede o benefício aos seus filhos, esclarecendo quais os beneficiários da referida proposta e destacar a atuação da ativista Mônica Abreu pelo Movimento Somos Todos Colônia. Estão presentes os seguintes convidados, que eu gostaria que tomassem assento à mesa. Renata Ferreira Lélis Dias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Carlos Augusto dos Passos Bartins, presidente da Astengue. Carlinho, senta aqui, Carlinho, por favor, que você vai me orientando aqui. Também a minha amiga Ondina Flauzino, diretora colegiária da Astengue. Eu queria que você sentasse aqui perto, que você vai me orientando também. E aí vamos citar também o deputado Diego Andrade, parece que está se deslocando para cá, também eu quero aqui citar a presença da Michele Regina Aparecida de Paula Rocha, representante da Astengue, que agora largou Três Corações e veio aqui para a Santa Isabel. Está lá em casa. Adriana Ribeiro Fernandes, só marido? Vem não? Ah, tá. Ô, gente, fez falta. Flávia Elias Pedrosa Lima, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Femiga. Flávia? Está a caminho? Tá. Antônio Rodrigues Filho, diretor do Somos Todos Colônia. Jéssica Gonçalves Fernandes Arias, assessora da presidência da Femig. Pode ser? Vem cá, Jéssica, por favor, que você nos assessora, por favor, aqui. Ondina já está aqui. Adilson Mendes de Oliveira, representante da colônia Padre Damião. Donizete Custódio Rodrigues, representante da colônia Santa Isabel. E agradecer a todos que estão aqui presentes hoje e que participaram dessa luta que não termina agora com esse projeto. Tem muitas outras coisas ainda que temos que ir cuidando, mas já conseguimos realmente algumas grandes vitórias. e realmente a gente conversava sempre aqui nessa luta com uma quantidade grande de representantes de vocês e principalmente pela Mônica Abreu, que foi uma pessoa que realmente me ensinou muito sobre esse problema que a maioria da população mineira e brasileira desconhece, como eu praticamente desconhecia e vocês foram aí me informando. Eu gostaria aqui, nesse momento, de passar a palavra até o nosso... Pena que o Diego ainda não chegou, mas eu gostaria de ouvir o Carlinho aí, presidente da Asteng, sobre essa questão desse projeto e a maneira mais fácil que a gente vai poder, FEMIG, Asteng, Comissão de Saúde da Assembleia, que vai poder facilitar para que essas pessoas, então, possam realmente passarem a receber o que lhes é de direito e que não estava sendo cumprido pelos governos. Carlinho, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, eu quero, mais uma vez, agradecer ao deputado Arlen por essa sensibilidade que ele tem com o povo das colônias e, mais do que a sensibilidade, essa demonstração prática que ele, mais uma vez, está demonstrando com as ações dele como deputado em defesa dos interesses dos moradores das colônias. Nós só queremos relembrar que há alguns anos atrás, quando a Mônica, pela primeira vez, esteve na Comissão de Saúde, quando o Arlen era presidente dessa comissão, em outros mandatos, trazendo para ele os primeiros problemas que enfrentávamos dentro das colônias, além, é claro, também da lei que estava na época em plena atividade para que aquela lei fosse aprovada. E ele, de prontidão, abraçou essa causa. De prontidão, ele se dispôs não só a fazer a discussão, que normalmente os deputados fazem, quando nós trazemos alguma causa aqui para a Assembleia Legislativa, mas ele se dispôs também a estar indo, como ele esteve já em algumas colônias, e, a partir daí, ele começou a levantar essa bandeira junto com a gente. E foram muitos, muitos desafios, foram muitos enfrentamentos. E as pessoas, as lideranças e os próprios moradores passaram a ter nele essa referência de um deputado, de uma pessoa que tem a sensibilidade com a causa, e mais do que simplesmente a sensibilidade do que falar ó, sou solidário, ó, vocês merecem, eram as atitudes, como ele teve várias atitudes durante o mandato dele em defesa dos interesses dos moradores da colônia. E, apesar daí de um período, uns dois, três anos que a gente não tem se encontrado ou trago demandas aqui na Comissão de Saúde, não ter levantado, ele agora retoma essa discussão e de uma forma bem sensível para a gente. Sensível porque quando ele fala que quer fazer uma homenagem em reconhecimento à luta de vocês, moradores, de vocês, filhos separados, esses anos todos, pela lei estadual, que acabou impulsionando a discussão a nível nacional, ele também demonstra toda a sensibilidade em reconhecer quem nós nunca deixamos de reconhecer, quem para nós é muito caro, que é a pessoa da Mônica. Então, isso é muito importante para a gente, isso é muito caro para a gente. então quero mais uma vez agradecer ao Arlen por isso e em relação à discussão propriamente dessa lei federal, gente, eu quero dizer que não tem uma coisa desvinculada da outra. O Arlen, nós temos enfrentado esses dias, desde que a lei foi aprovada, uma discussão besta entre algumas pessoas políticas de quem é o pai do filho, quem é o dono da lei, quem que criou a lei, quem que brigou por essa lei. Uma coisa boba, essa briga. Ao ponto, Arlen, de quando você divulgou essa atividade aqui hoje, teve pessoas, e uma delas é o Elie Dutra, lá em Santa Isabel, que fez toda uma campanha esse final de semana contra essa atividade, contra a possibilidade dos filhos virem aqui pessoalmente, uma oportunidade de estarem pessoalmente com os deputados, seja a nível estadual ou mesmo a presença do deputado federal que vai estar aqui, para fazer uma discussão que é de interesse de todos. E vem o Elie Dutra questionar a atividade. Ah, porque o Arlen é do Zema, ah, porque não tem que participar. Olha, gente, se nós, e principalmente vocês, que têm interesse direto numa lei que está lá em Brasília, onde nós não temos acesso direto, vocês não têm a possibilidade de ir lá bater no gabinete de alguém em Brasília para poder estar discutindo, para poder estar fazendo perguntas. Vocês não vão ter essa oportunidade, nós não temos essa facilidade. Quando alguém cria uma atividade possibilitando vocês virem aqui para não ficarem ouvindo conversa de WhatsApp, conversa de rede social, mas poderem ouvir diretamente das pessoas ou trazerem para ele uma demanda diretamente, ter pessoas como Hélio Duda com postura que não constrói, que não ajuda os filhos, pelo contrário, não ajuda, parece que ele é contra os filhos, quando ele faz toda uma campanha para que as pessoas não venham, para que as pessoas não tenham essa oportunidade. sabe o que que é isso, gente? E aí eu falo para vocês, filhos separados, é aquilo que a Mônica sempre criticou, desde que quando ela abraçou a causa de vocês. Tem muitas lideranças, falsas lideranças por aí, que não quer largar o estrelismo, que não quer largar o poder de ficar falando em nome de vocês, lá fora, e depois virem falar para vocês o que interessa para eles. E Mônica fez o contrário, ela sempre trouxe vocês para poderem falar e ela sempre trouxe vocês para poderem ouvir. Ouvir o que tinha que ser proposto, ouvir o que tinha que ser respondido pelos governos ou pelos deputados. Ela sempre foi um canal e não porta-voz de vocês, ela foi um canal de mobilização, um canal de abrir as portas, um canal de mobilizar as autoridades para ouvirem vocês. Isso é o que ela sempre fez e que nós continuaremos fazendo. Independente de questão partidária, de questão ideológica, para ela, o interesse seus e das colônias sempre esteve acima de qualquer bandeira partidária, de qualquer bandeira ideológica. e agora tem essas falsas lideranças que, de novo, querem resgatar aquela prática ruim de acharem que só eles falam em nome de vocês. Que você só tem que ouvir o que eles acham que é verdade ou o que eles acham que é certo. e quando tem uma oportunidade como esta hoje, para que vocês pudessem estar aqui como estão, possam trazer as demandas ou as críticas ou as perguntas que quiserem e levarem as respostas que vocês tanto anseiam, eles tentam atrapalhar. então primeiro deixo aqui esse meu repúdio, essa crítica a essa postura dessas falsas lideranças que ao vez de contribuir para que vocês cada vez avancem mais, que cada vez vocês tenham mais poder, vocês que sejam poder, ficam aí tentando atrapalhar ou tentando impedir. então o primeiro registro que eu queria fazer é este. E por que dessa importância dessa audiência, além, é claro, da questão da homenagem? Todos vocês que são aqui de Minas estão acostumados, já estão calejados com essa discussão de lei de reparação de filhos separados, em função da nossa lei aqui do Estado, quando ela foi criada, e de toda a polêmica que ela gerou. Ela trouxe benefício? Claro que trouxe. Ela trouxe tanto benefício, e um deles é o benefício financeiro, mesmo o valor de 14 mil sendo pequeno, que eu não vi um filho, nem liderança, mesmo os críticos, assinarem um documento abrindo mão do valor. O valor é pequeno, eu prefiro não receber. Não vi. Até aqueles aguerridos que nos criticaram por causa do valor, correram, foram lá e pegaram o dinheiro primeiro. Por quê? Porque é óbvio, gente, que o valor tem importância, sim. É pouco, mas é claro que tinha importância. Segundo, o contexto que as pessoas receberam, vocês lembram que começaram a receber durante a pandemia da Covid. Nós estávamos com uma série de pessoas que ficaram desempregadas ou perderam suas rendas informais, que era a realidade dos moradores das colônias, os filhos não tinham emprego formal, passando fome, precisando comprar remédio e não tendo dinheiro. Quando vem os 14 mil, pelo menos eu pude pegar esses 14 mil para fazer uma reforma, para pelo menos comprar comida naquele momento. Então, foi uma questão de um valor que sanou, que amenizou o sofrimento daqueles que tinham mais necessidade, é inegável. Eu digo que é inegável porque eu acompanhei vários casos que isso ocorreu. Ah, mas eu tenho uma renda aí e tal, minha vida está mais ou menos 14 mil para mim, não é que vou precisar dele agora, eu preferia 100 mil. Óbvio, óbvio. Mas entre a gente abrir mão dos 14 para continuar uma luta, esperando um dia, quem sabe, receber 100 mil, e, enquanto isso, os que precisavam dos 14 para comer morrerem, porque muitos, inclusive, morreram sem receber esse valor, porque é da idade avançada, ou por causa das doenças que já tinham, era preferível darmos o primeiro passo, o primeiro passo. E Mônica sempre frisava isso, é o primeiro passo. E tanto foi um primeiro passo, independente do valor, tá, os 14 mil não é o que me resolveria, eu preferia 100. Tanto foi o primeiro passo, gente, que a partir da discussão da indenização aqui de Minas, vocês, filhos, não só de Minas, mas do Brasil, passarão a ter visibilidade, passarão a ser falados sobre vocês, passou a ser discutido a existência de vocês. Olha, os filhos lá do Espírito Santo estão questionando porque lá não tem uma lei também estadual. Olha, o pessoal do Rio chama a gente, pediu o Mônica para ir lá para poder falar como é que foi conseguido isso aqui em Minas. Os filhos no Brasil passaram a ser reconhecidos e verem que existem outros. E o que é importante, viram que existem outros que lutam, que tiveram a capacidade de levantar a cabeça e lutar, e levantar essa bandeira que todo mundo achava que era impossível, e dar visibilidade para essa questão. Aí o pessoal começou a olhar, opa, peraí, em Minas Gerais existem filhos, mas não é que só existem filhos separados, existem filhos separados com capacidade de levantar a cabeça e lutar. Existem filhos separados que ficaram dois, três anos indo para a rua, indo para a porta de Assembleia Legislativa, invadindo a cidade administrativa para serem reconhecidos, para obrigar o governo a reconhecer que tem que pedir perdão. Isso foi uma grande conquista. Ah, mas será que isso teve efeito mesmo, ou tem essa importância toda? Aline, posso te interromper um pouco? Gostaria de botar uma cadeira aqui para o meu amigo, o deputado Diego Andrade, autor dessa lei que corrige uma chaga aí, Diego Renata da FEMIG, é um prazer, muito grande, o Carlin, presidente da Astem, e aí a turma que luta há muito tempo, e você peça fundamental aí nessa nossa luta, que eu, quando comecei a entender dessa luta, eu acabei sendo levado a poder tentar dar visibilidade para esse pessoal, porque realmente havido o sofrimento desses últimos 70, 100 anos, quase, É. Continua, Carlinho, por favor. Bom, é bom a presença do deputado federal, autor da lei, aqui hoje, porque é exatamente isso, gente, quando questionam se tudo isso que fizemos aqui no Estado de Minas, que vocês fizeram aqui no Estado de Minas, na luta pela lei do Estado, tem importância a nível nacional, nacional, ou ela teve essa importância que nós estamos dando para ter criado a visibilidade de vocês, prova de que tem é que agora, em 2023, a lei foi aprovada a nível nacional. Prova de que teve importância, se vocês olharem a cronologia das leis, a dos pais lá em 2000, se eu não me engano, em 2007, e a essa que foi aprovada agora em 2022, se vocês perceberem a cronologia, essa discussão em Brasília retomou, retomou, e o Mohan e outros movimentos começaram a falar dela, ah, nós temos que correr atrás, não sei o quê, depois, depois, que aqui em Minas foi conquistada essa lei, depois que começaram a questionar porque cada Estado não tinha uma lei também, não, temos que fazer o remano nacional, não, tem que ser uma pensão vitalícia, claro que teria, mas percebem que isso deu importância, sim, ah, mas eu, aí vem o pessoal do Mohan, ah, mas vocês não são autores, nós que somos, que nós estamos a nível nacional, volta a insistir naquilo que eu iniciei a minha fala, é a maior besteira que esse povo fica fazendo de ficar brigando quem é autor da luta, não me interessa, o importante é que um foi incentivando o outro e um foi apoiando o outro para que o processo fosse desenvolvendo, o importante que teve um deputado lá em Brasília que pegou a causa e falou, vou relatar essa lei e vou correr atrás com vocês, o importante que teve vários de vocês que foram várias vezes lá em Brasília ou mandaram mensagem para os seus deputados, da importância de que isso fosse aprovado. É todo um processo, mas um processo que só aconteceu porque nessa história toda, gente, teve pessoas com iniciativa para poder levantar a bandeira, pessoas com capacidade de querer lutar, como vocês têm essa capacidade, vocês sempre demonstraram isso para poder sempre correr atrás, sempre insistir, para que culminasse num dia em que a lei fosse aprovada a nível nacional. Então, é óbvio que quando você dá um berro aqui lá sozinho num dia e depois um segundo vai e berra com você e no outro dia já tem três e no quarto dia já tem dez enfileirados, esse primeiro berro teve importância, sim. Chegamos a milhões enfileirados lá para poder conquistar, sim, mas teve, sim, essa importância. Ah, mas tem fulana que foi a primeira que falou, que reuniu os filhos, a primeira que escreveu. não estamos em tirando a importância de ninguém, pelo contrário, pelo contrário. O que não podemos agora é ficar nessa vaidade boba de poder e causando esse prejuízo aos próprios filhos quando tentam impedir os filhos de virem aqui hoje para poder ouvir o deputado só porque ele, sabe, que não é do meu grupo extremo. Isso que não podemos. Fazia. É uma nova etapa, sim, de luta. Vocês aqui, e aí eu já encerrando, vocês aqui de Minas, eu estava comentando com os filhos ali fora, vocês mais do que os outros filhos do país, gente, sabem quando for, a lei for começar a ser aplicada lá em Brasília, sobre isso o deputado vai falar aqui, quando começar a efetivar a questão, vocês aqui mais do que qualquer outros filhos no país sabem como que é esse processo e como que é as dificuldades em função da peculiaridade que foi a vida de cada um de vocês filhos. Problema de documento, problema de reconhecimento, coisas que vocês vão levantar aqui durante o debate. Mas vocês já sabem porque vocês viveram isso. Nós confrontamos, nós tivemos N dificuldade, tivemos que construir uma nova metodologia, inclusive junto com o governo na época, uma nova metodologia para reconhecimento de filho, para reconhecimento de documentos, em função da particularidade que foi a vida, todo aquele problema que sabemos que foi a vida de vocês. Bom, então, ótimo, ótimo que vocês já tenham experiência de luta e de conquista, ótimo que vocês já tenham experiência das dificuldades da efetivação propriamente da lei. E, nesse sentido, que é válido, sim, essa atividade hoje para contribuirmos. Para contribuirmos, inclusive, com o deputado federal, com propostas, sugestões do que pode ser adequado na regulamentação, em função da experiência que vivemos. Bom, por enquanto é isso que eu queria só reafirmar a importância desse evento mais uma vez aqui para vocês. Tá bom? Obrigado, Carlinho. Eu queria também falar a respeito da Elisa Vânia Brás da Conceição, representante da Colônia de Santos Isabel, que já está conosco, César Ronaldo Barbosa aqui também. Essa questão, rememorando aqui algumas coisas, eu fui presidente da Comissão de Saúde. E aí, depois, eu não fui mais presidente da Comissão de Saúde. Eu fui da mesa da Assembleia. E da mesa da Assembleia, a pessoa não participa de nenhuma das comissões. Nenhuma das comissões. E agora, eu voltei com mais um mandato, o sétimo meu mandato, como um dos deputados mais votados de Minas Gerais. Agradeço a todos os mineiros que assim o fizeram, como também vários companheiros aí, em UBA mesmo. eu tive uma quantidade muito boa de votos e agradeço muito. E, como eu não conheço ninguém em UBA, os votos foram da turma, você, Adriana e outras companheiras lá. então, a gente voltou agora, fiquei conhecendo a nossa presidente da FEMIG, ela foi sabatinada por essa casa na semana passada, foi aprovada com uma série de propostas que tem aí, e aí, Diego, esse deputado Diego Andrade é um amigo de muito tempo, ele era diretor da Copasa e um dia ele resolveu ser candidato a deputado estadual. Eu falei, meu Deus do céu, o antisserviço vai tomar meus votinhos. Daí, a pouco, ele virou deputado federal, foi eleito e cada vez mais e sem sombra de dúvida, é um dos deputados que mais põe recursos na saúde em toda Minas Gerais, de ponta a ponta, de ponta a ponta. Agora, mesmo na cidade de Porteirinha, agora mesmo na cidade de Porteirinha, que é uma cidade lá perto da Bahia, onde o Juracia é prefeito, tem o Júnior, nossos vereadores, uma turma muito bacana, nós conseguimos uma unidade básica de saúde em um distrito, gente, longe da cidade, e que estava parada há dez anos, sem terminar. conseguimos o recurso e dia 20 estaremos lá para poder inaugurar. Aí descobrimos também que tem um CAPES lá paralisado há dez anos, dez anos paralisados. Nós vamos arrumar o recurso e não arrumar, vamos rachar as emendas aí, não é, Diego, e deixar ele pronto. E agora nós estamos também colocando uma série de equipamentos no hospital de porteirinha para que, no máximo, no mês de março, nós tenhamos uma oncologia funcionando para aquele pessoal, para o pessoal não ter que ir a montes claros, fazer a quimioterapia e voltar. Mas tem que dotar o hospital das qualidades. Então, no dia 20, estaremos inaugurando um raio-x grande, bom, para poder atender os pacientes, que o deputado Diego colocou as emendas lá, outros equipamentos, estamos preparando. e também ele é deputado a 40 quilômetros de lá, majoritário da cidade de Janaúba. Então, em Janaúba, esse ano agora, foram inaugurados dois tomógrafos que lá não estavam tendo. O dinheiro já está na conta para fazer um mamógrafo, porque o câncer de mama vai ter 75 mil pessoas contaminadas por esse câncer, diagnosticadas no Brasil. Minas Gerais é mais ou menos 10% do país, então, vão ser 7.500 mulheres com câncer de mama, que têm que ser diagnosticadas rapidamente, porque 95% são curadas. E, agora, eu e o deputado Diego Andrade estamos conseguindo, com o governo federal, o credenciamento da neurocirurgia e habilitação, que já ficou pronta, que é um problema. conseguimos operar a cabeça de alguém, o cérebro, a coluna, e lá já está funcionando, o prefeito desaparecido, bancou 19 meses do dinheiro próprio do município, está credenciado, também já está autorizado uma hemodinâmica para lá, mas, para a hemodinâmica funcionar, precisa de um aparelho chamado angiógrafo, que eu nem estava sabendo o que era, porque essa parte de cardiologia não é comigo, e aí, então, eu acredito que até o dia 15 esse angiógrafo vai estar publicado e pago, são mais de 3 milhões de reais para atender as pessoas das localidades. Então, Diego, realmente é uma alegria, daqui a pouquinho você vai colocar para nós esses temas e os que você quiser, mas eu gostaria de te dizer, Renata, que do mesmo jeito que eu pedi para a gente ter uma conversa, se possível ainda esse ano, a respeito do hospital Alberto Cavalcante, que nós temos algumas dificuldades, saúde não fica sem dificuldade, acho que a vida nossa toda não fica sem dificuldade. Então, eu falei com o Carlinho, também com o doutor Alberto Weister, e também com o Albertinho, o Albertinho está ali, chegou aí agora, não é, Albertinho? Para a gente te visitar, a gente encontrar e colocar algumas coisas, porque tem umas que não é fácil de resolver, tem outras que são mais fáceis de resolver. Lá no hospital, lá no Barreiro, Júlia Kubitschek mesmo, na Comissão de Saúde, nós fomos lá na Carlinho, porque estava o aparelho lá ficando velho, de tomografia, e sem montar, e sem montar, cada dia, com sua agonia, e a gente quer vencer essas aí, e gostaria muito de que você já está dedicada, mas se dedicasse mais ainda a cuidar um pouco mais dessa questão das colônias. Não é fácil a resolução, mas nós teremos que fazer regularização fundiária, nós temos que fazer uma atenção básica de boa qualidade, nós temos que melhorar os hospitais, e aí, antes de a gente passar a palavra para o Diego, eu queria que a Ondina, que é uma amiga de Leta de muito tempo, que mora lá em Ubar, e para ela colocar a questão sobre a Mônica Abreu e a Asteng, e essa luta constante, que não termina, não, a regulamentação dessa lei já vai ser um tumulto, vai ser um tumulto, não vai ser fácil alocar recursos no orçamento, fazer as coisas funcionarem. Ondina, você com a palavra por cinco minutos, por favor. E a Flávia Aparecida também, Barbosa de Mello, está aí, diretora do Sindiproz, A Asteng. Eu falo A Asteng, mas eu lembro e fui comemorar, foi lá em Betim, Carlin, fui comemorar a carta sindical que o Sindiproz conseguiu nessa luta e a gente estava lá e torcendo para que isso dê certo. Ondina, por favor. Bom dia a todos. Gente, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui hoje, sendo homenageado através do STC, através de uma luta muito grande de Mônica. a Mônica Abreu sempre foi uma pessoa que, guerreira, sempre na luta, defendia as colônias e a criação do STC serviu para estar sendo um alicerce, para estar lutando melhor pelas colônias. Tanto que iniciou através dessa luta pelos filhos para melhorar essa situação que, na verdade, como o Carlos colocou, foi criado para somar. então, foi uma luta isso, mas, assim, a intenção dela era que essa luta do STC continuasse, porque as colônias estão sempre tendo algo para ser lutado, então, mesmo com a vitória dos filhos, que ela não tinha dúvida que a gente iria chegar a essa vitória, iríamos estar continuando com outras lutas. Então, que, infelizmente, ela não está mais entre nós, mas a luta continua e nós que ficamos vamos ficar lutando para essas melhorias das colônias, porque eu já estou aposentada, como eu estou falando aqui com a Renata, eu trabalhei 30 anos, estou há três anos aposentada, mas nunca me afastei dos problemas de lá, sempre junto lá, para estar ajudando, tentando ver as questões e tal, então, nós precisamos realmente de estar melhorando as questões das colônias. A gente entende que tem muitas coisas que estão sendo feitas que precisam ser feitas, mas a gente não pode deixar que essas coisas sejam feitas prejudicando os moradores das colônias, eles não podem perder os direitos. Então, eu gostaria de estar registrando aqui e para a gente estar vendo uma melhor forma, porque a forma que foi feita não está atendendo aos nossos moradores. As consultas, por exemplo, as pessoas não estão tendo direito às consultas, não podemos ficar, as consultas que eu digo, às consultas ambulatoriais. Então, o que eu quero que seja viabilizado aqui? Que 100% das consultas que temos, que seja deixado uma porcentagem para a colônia para que os moradores possam marcar suas consultas no próprio ambulatório, verificar as especialidades e cada um ver quantos funcionários para deixar, que seja 5%, de acordo com a demanda que tenha. Mas o que não pode é que, de repente, jogue a colônia, antes, quer dizer, pegaram esses moradores, essas pessoas e jogaram dentro das colônias, que não podia ter o convívio social, não podia consultar lá fora e tal. E agora, pronto, traz as pessoas de fora para consultar aqui adentro e tira os direitos. Não somos contra que tenha essa abertura para ter as consultas no geral. Somos contra que esses moradores percam os seus direitos. Então, nós precisamos que seja revisto, porque eu acho que toda regra tem exceção, então pode ser feito o que eles querem que a FEMIG precisa de implantar, tem a sua cartilha, pode ser implantada, mas pode ser reajustada de forma que os nossos moradores não percam os seus direitos. O que mais tem acontecido é isso. Chega para marcar uma consulta, não pode, tem que mandar para a policlínica e ficar disputando lá com o município todo. Então, nós precisamos que os moradores da colônia possam continuar marcando as suas consultas no próprio ambulatório. é uma das questões que está se pegando por demais, porque, tipo assim, as pessoas estão ali, temos um hospital ali pertinho e as pessoas não têm o direito, não podem, porque não é mais porta aberta. Gente, vai ter que estar vendo, pode não ser porta aberta, de repente, para Tocantins, para outro que quiser ir, mas, assim, para os moradores, repito, toda regra tem exceção, os moradores precisam de ter essa viabilidade, porque eles não têm nenhuma forma facilitadora. a ambulância também não atende, não está sendo atendida para os moradores. Aí fica aquela questão, chega lá para consultar, é da linha de cuidado? Pode marcar, não é, se vira. Não podemos tratar os moradores desse jeito. Nem todos têm uma condição, têm um carro, alguma coisa, para estar sendo transportado para a cidade. A gente mora, quer dizer, eu estou até me colocando a gente mora como se eu morasse lá, desculpe, mas é porque eu sinto como se eu fosse um deles. mas é porque a colônia é seis quilômetros da cidade. Nem todos têm transporte, a maioria não tem. Então, quer dizer, não tem o transporte, não tem a ambulância. Independente disso, eu já estou até, estava falando já com o deputado Arle, porque a gente está viabilizando uma forma de ter um transporte na UBS, direto, para pelo menos estar atendendo esse tipo de coisa, que às vezes acontece, de repente a ambulância está para morrer a L levando algum paciente e tal, realmente não tem ambulância para estar trazendo. Liga para o município, o município também está com as ambulâncias ocupadas, e a pessoa está lá, que não pode ser atendida para o hospital, não tem carro para trazer, e está lá. Aí me liga lá em casa, onde é? Não estou com meu filho aqui, não sei o quê, não pode, aqui falaram que não pode atender. Você fica lá meio desesperada, tem que ligar para o diretor, pedindo pelo amor de Deus, atente aí, vê o que pode fazer, estão me ligando, chorando, a mãe está desesperada, a mãe está desesperada. Então, a gente está passando uma situação muito complicada lá, que eu gostaria que fosse revisto. Eu pude ver que a Renata vai ter uma sensibilidade para estar discutindo isso, revendo isso, porque precisa de estar melhorando essa questão. Acho que não dá mais para chegar agora e dizer que a colônia vai ser um bar. Não tem jeito. Os moradores de lá precisam, eles têm todo um histórico que eles precisam de ser respeitados e ser atendidos de forma diferenciada neste sentido. diferenciada, que eu digo assim, de ter não é privilégio, não, gente. Saúde não é questão de privilégio, não. É de necessidade. Então, eles precisam de estar tendo um olhar. E eu estou observando que isso não é uma questão. Eu estou falando de Ubar, que somos de lá. Mas eu vejo também em publicação, que a gente tem um grupo lá de Salve as Colônias, então, o que as outras pessoas colocam, que isso está acontecendo no geral, de paciente chegar e não poder ser atendido porque não é da linha de cuidado. E, fora o grave que tem acontecido, que mesmo da linha de cuidado, tem deixado a desejar. Nós temos situações lá também que a pessoa é da linha de cuidado e, mesmo assim, não recebeu a assistência que deveria. Porque temos o protocolo que foi criado, que antes a gente, na rede FEMIG, tínhamos o paciente AIH-5. Aí acabou a AIH-5, parece que ela foi substituída pela linha de cuidado. Acontece que eles não estão também sendo assistidos da forma que deveria. Porque um dos pacientes, eu vou falar agora de um caso mais específico que é quando eu estava trabalhando. Os pacientes que eu atendia, a gente chamava de CAD, Centro de Atendimento Domiciliar. Esses pacientes deixaram de ter assistência no CAD, onde, gente, a maioria desses pacientes não tem nem mão. Então, quer dizer, a enfermagem vem na casa para estar olhando os sinais vitais, olhando, fazendo o teste de coisa, levando remédio, deixando separadinho nos vidrinhos para cada um, para o seu horário e tal. e se tinha consulta para marcar, está marcando cá fora, quando não era da unidade. Agora, tiraram, acabou com o CAD e tiraram, assim, 90%, diria, dos pacientes não estão sendo assistidos por esse CAD, que é onde eu trabalhava. Até outro dia, eu estava conversando com a técnica de enfermagem e ela me confirmou. Tem um dos pacientes, inclusive, que ele está com problema sério, precisando de cirurgia de vista, e era paciente que, a gente que cuidava de estar marcando e tudo. Ele tem que vir cá em UBA e na Secretaria de Saúde resolver os próprios problemas que não está conseguindo, e sendo que antes tinham, o Paulo Botelho, que é o auxiliar da ambulância, que vinha, trazia as demandas e via na Secretaria de Saúde para estar marcando tudo isso e trazer para nós. Agora, não. Agora, esses pacientes foram devolvidos, tipo assim, você tem boas condições, acha uma forma que, até um dia, eu critiquei para eles, gente, vocês acham que o paciente está andando, ele está bom. Nem sempre, porque, às vezes, o problema dele não é realmente nas pernas. Então, este, por exemplo, é nas vistas, ele está quase cego e está tendo que resolver esses próprios problemas para conseguir uma cirurgia, para conseguir uma questão. Eu penso assim, se eles eram atendidos pelo CARD porque ele precisava dessa assistência, como é que agora tira e devolve e fala assim, agora você é da linha de cuidado? Aí, na linha de cuidado, ele não sabe nem a quem procurar, ninguém informa para ele a quem que ele vai procurar, e simplesmente ele está tendo que se virar para resolver. Como aconteceu com o caso do seu João, que ele veio a falecer e ele era da linha de cuidado. Isso eu fiquei até muito, assim, triste com a situação dele, porque eu estive na colônia na sexta-feira e ele veio reclamar comigo de ter sido jogado ao vento nesse sentido, de ter que resolver as próprias coisas. e ele não estava com poucas condições para isso. Conclusão, eu já era depois das cinco, eu falei com ele, olha, o Adelta não está mais aqui, segunda-feira eu venho aqui para conversar com o Adelta para rever de você voltar para o CARD e ter assistência que você precisa. Conclusão, esse paciente faleceu da madrugada de domingo. Quando eu soube da morte dele, eu fiquei sentindo assim, puxa, ele estava realmente, se ele tivesse, não estou dizendo que ele não teria morrido, não, gente, estou dizendo assim, que para mim morreu a míngua porque ele foi tirado de uma assistência que ele tinha e deixado ele sem esse tipo de assistência. Então, isso é o que está acontecendo com esses pacientes que eram, eu deixei 67 pacientes, hoje eles são 60, mas só que nem todos estão sendo assistidos da forma que precisavam. Eles estão pegando assim, achando que ele anda, porque ele pode vir, às vezes, vem com a família, gente, é diferente, às vezes, no mercado com um filho ou com alguém, de poder resolver o problema de saúde e de outras coisas. Então, isso precisa de ser revisto sobre esses pacientes e, independente disso, a questão dos outros moradores também, porque já viveram muito sob pressão. Outra questão que me sensibiliza muito lá é a questão da dona Ana, a senhora de 93 anos, que eles querem tirar ela do pavilhão de lá. Ela não quer sair, ela está lúcida, eu concordo que ela tem que ficar ali, gente, a mulher mora mais de 50 anos naquele local, levar ela para um pavilhão de lá, essa mulher vai morrer, ela vai morrer de depressão, de ser tirada do local que ela mora, é só questão de deixar ela ficar ali e dar, ela tem condições dela de ficar ali, só precisa de quê? Que esteja um vigilante à noite ali para estar dando mais segurança e tal, mas ela não precisa de estar sendo tirada para colocar no pavilhão asilar. Porque muitos pacientes que acontecem isso, de ser levado, é meio que levar a força, porque quando o paciente não está concordando, quer dizer, já está sob pressão porque tiraram outros pacientes que moravam no mesmo local que ela e deixou essa senhora sozinha lá, quer dizer, já é uma forma para ela sentir medo, reprimida, e saber que ela vai ter que ir porque ela está sozinha. Então, é muito triste, gente, pessoas que foram jogadas no isolamento numa época e agora estão sentindo da mesma forma, que foi assim que ela me disse no dia que eu estive lá conversando com ela. Estou sentindo a dona Herondina, que as pessoas falam de Herondina, dona Herondina, do mesmo jeito que me jogaram aqui, e agora estão querendo me tirar e jogar para outro lugar que eu não quero ir. Então, eu acho muito triste isso, gente, eu preciso que ajudem nisso, que a gente precisa de estar dando melhores condições para aquelas pessoas e não atrapalhando e constrangindo do jeito que estão ficando as colônias e isso é uma questão no geral. Muito obrigada a todos. Obrigado, Herondina. Eu gostaria de chamar para tomar assento aqui o Erlin Rodrigues, do Conselho Estadual, do Secretário-Geral do Conselho Estadual de Saúde e gostaria de dizer o seguinte, quando eu conheci a Mônica, ela sempre teve uma ligação muito grande com o deputado estadual Durval Ângelo, que hoje é conselheiro do tribunal. E aí, naquela época, a gente começou a fazer um trabalho e realmente a direção da FEMIG era muito dura com toda essa turma das TENG, das Colônias, era o Narras, realmente ele não queria mudar nada, não queria melhorar nada, não queria nem ouvir. Então, ele não vinha cá. Para ele vir aqui, eu tive que convocá-lo uma vez, porque a Mônica exigiu e nós convocamos. Foi uma reunião bastante interessante em que ele, pelo menos, ouviu algumas coisas. Então, agora, Renata, com essa sensibilidade que você tem, às vezes, os problemas não são muito grandes, a gente se dá um jeitinho, resolve, é muito bom. E eu queria falar aqui, Diego, uma das coisas, o seguinte, eu, quando eu fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia, que eu fiz filosofia, também na Faculdade de Direito, que a gente participava do diretório acadêmico, na Faculdade de Medicina também eu fui presidente, a gente fazia algumas lutas, algumas reivindicações. Aí teve um caso que a Mônica me chamou, mas o Carlinho e umas mães ali do João Paulo II, porque tinha tido um estupro de vulnerável dentro de um hospital infantil, uma coisa assim, realmente absurda. E aí, naquela época, eles queriam, inclusive, acabar com os plantões dos pediatras lá. Aí a Mônica pegou, eu fui de terno fazer uma passeada, botar para quebrar lá, até que as coisas foram mudando um pouquinho. Foi feita uma licitação, uma terceirização, mas foi feita, e aí o pessoal foi atendido. E depois, fomos andando um pouco, e eu gostaria agora, nesse momento, de chamar aqui o pessoal da mesa para a gente ir até lá embaixo, porque eu vou querer entregar para a Asteng uma placa em homenagem à Mônica Abreu, pelo grande trabalho que ela fez e por muita coisa que ela me ensinou na vida. Então, a gente levanta ali, daqui, a gente pega e vamos lá, Diego, por favor, Renato, Arlin, vamos ali em baixo. Obrigado. A quarta fala é que, na verdade, próxima, a Mônica Fernandes da Rua, agradecendo os relevantes do Estado pela professora e professora de seus filhos e construídos de colônia, especialmente na luta do favor dos filhos e dos pecados e dos quais diagnosticados com ranceníase. Continuar trabalhando em prol dessa causa é a melhor maneira de preservarmos sua memória. Arlin de Paulo Santiago Filho, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Eu gostaria que aqui a gente fizesse uma foto de lá para cá. Cadê o Carlinho? Cadê o Carlinho? Fica, o Bertinho. Fica, o Bertinho. Entra aqui, o Bertinho. Fica. O presidente estava de boa a luz. Bom dia. Cadê o Carlinho? O Bertinho? Onde está? Pega aqui, olha, para mim, olha, pega ali para chegar a pouco tudo aí. Cada um é... Tem um externo. Está no banheiro? Está no banheiro. Obrigado. Mais uma vez aqui, presidente Carlinho, homenagem póstuma à Mônica Fernandes de Abreu, agradecemos os relevantes serviços prestados pela professora e percussora do coletivo Somos Todos Colônia, especialmente na luta em favor dos filhos segregados dos pais diagnosticados com ranceníase. Continuar trabalhando em prol dessa causa é a melhor maneira de preservarmos sua memória. Arlen Santiago, presidente da Comissão de Saúde. A luta continua. Obrigado, gente. Vamos voltar aos lugares. Mônica Fernandes de Abreu, presente! Mônica Fernandes de Abreu, presente! Então, voltando aqui, algumas coisas, Renata, são razoavelmente simples. O Albertino, uma vez, trouxe para mim que no CTI do Alberto Cavalcante tinha uma janela que não tinha cortina, e o sol entrava e queimava o doente que estava lá no CTI, lá parado, lá. Quer dizer, a gente não conseguia que o Narras pintasse de preto a janela para não entrar o sol. Então, tem coisas que, se a gente ouvir, eu acho que, às vezes, por mais competente que seja a pessoa, se ela ouvir um pouco, eu acho que as coisas saem melhores. Gostaria de passar a palavra para o deputado federal, Diego Andrade, autora dessa lei, e que ainda, Diego, nós vamos ter muita luta, e essa aqui é a turma que faz um trabalho constante de muito tempo, você já sabe disso, agora vem regulamentação, vem inscrição, orçamento, pagamento, é uma luta bruta. Com a palavra, o nosso amigo, o deputado Diego Andrade, para explicar aí essa lei e os próximos passos, por favor. Bom dia a todos, muito feliz de estar aqui, reunido com vocês, agradecer ao meu grande amigo Arlen Santiago pelo convite. O Arlen verdadeiramente faz uma boa política de muito trabalho, de muita entrega, muito dedicado, e, ao longo desses anos que eu também milito na política, eu posso testemunhar isso, porque já foram muitas realizações para várias regiões de Minas Gerais. E eu sou especialmente grato a esse grande amigo, porque, quando decidi iniciar minha trajetória política, eu fui muito bem acolhido por ele, ele falou, não, Diego, te conheço, sei que você é sério, vamos pegar junto aqui, e me apresentou muitas pessoas do bem, e eu tive a felicidade de ser eleito e reeleito e reeleito e reeleito mais uma vez, e sempre procurando ouvir e abraçar as causas verdadeiramente importantes. A gente está num momento onde a política de radicalismo, às vezes, causam grandes espetáculos, mas o trabalho sério e verdadeiro, ele muitas vezes é feito em silêncio. Às vezes, quem está ali fazendo, dançando, gritando, ele efetivamente não está trabalhando. Respeito todos, acho que, com relação a essa questão de direita e de esquerda, passarinho para voar precisa das duas asas, a pessoa que pensa diferente de mim, ela não é meu inimigo, eu posso divergir sem agredir, mesmo porque até para conseguir avançar com o projeto é importante ter essas habilidades. E, ouvindo as sugestões do Arlen e de amigos e de pessoas do bem, eu sou, minha família é ali de Joatuba, pertinho, da colônia Santa Isabel, então, eu tive a oportunidade de conhecer ainda, quando criança, com a minha avó, com a minha mãe, visitar, e saber da importância de, efetivamente, buscar alguma ação que traga melhoria, que traga dignidade para poder apoiar as pessoas que precisam, assim como as demais colônias, que foram ali injustiçadas por parte do Estado e que merecem essa reparação. E eu não tive dúvidas, ao invés de ficar só falando, fazendo vídeo, visitando, só fazendo aquela política de barulho, eu trabalhei em silêncio, apresentei o projeto. E esse projeto, ao longo de anos, vem tramitando, e não é fácil, eu falo para conseguir uma coisa em Brasília, é igual empurrar um 11 na subida, carregado, não é fácil. Muitas vezes, o 11 está lá em cima, ele volta de ré, você tem que pegar no para-choque, chamar mais gente para ajudar. E, se você for uma pessoa agressiva, que briga, que agride, pouca gente vai pegar no para-choque do 11 para te ajudar. Agora, se você é uma pessoa que respeita, respeita todos os partidos, respeita todas as pessoas, talvez você não apareça tanto, mas o resultado do seu trabalho é mais certeiro. E nós conseguimos avançar na Câmara, eu tive a oportunidade de ser líder da bancada mineira, com o apoio dos meus colegas, pelos últimos quatro anos, fui líder da maioria, um cargo importante no Congresso Nacional, fui líder do PSD, que é o meu partido, é um partido de centro, nós temos colegas lá que apoiam de um lado ao outro, e nem por isso temos inimizades, a gente constrói a convergência, que é o que a gente tem que fazer na política, e esse projeto, eu tive a felicidade de apresentá-lo e de acompanhá-lo, para que ele fosse aprovado. E, para a minha alegria, ele chegou no Senado Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a quem eu quero saudar aqui, ele prontamente, quando eu pedi a ele, ele falou, não, Diego, eu vou colocar ele para frente e vou aprová-lo. Então, agradeço aqui o Rodrigo. E o que mais me chamou a atenção é o que a gente viu ali, às vezes, senadores, Arlen, de direita e de esquerda, a senadora Damari, o senador Omar, mas todos abraçando o projeto. E eu falo que ideologia não resolve nada, gente, o que resolve é metodologia. Ideologia, cada um tem a sua. A gente tem que ter método de trabalho para conseguir trazer um resultado eficaz. E fiquei muito agradecido também quando o projeto chegou para o presidente. Nas eleições, quem é deputado, quem é prefeito, principalmente, escolhe o seu lado. Mas eu sempre tive o cuidado de, do lado que eu escolho para apoiar, de eu não agredir o outro. Eu vou procurar qualidades daquele lado que eu apoiei sem nenhuma agressão. E, durante toda essa trajetória nossa, eu nunca fui, a gente vê, às vezes, deputado de base, deputado de oposição, gente, quando um projeto é bom e traz resultado, não tem que ter base de oposição. Um projeto como esse, que faz justiça às famílias, às pessoas, aos filhos que foram separados, vítimas dessa rancelice, que foram injustiçados, ele não é de base ou de oposição. Ele é um projeto que todos devem abraçar. E é isso que a gente tem pregado lá na Câmara Federal. É assim que a gente trabalhou, coordenando a bancada de Minas. Tem amizade em todos os partidos, mas focando nas coisas que verdadeiramente interessam. Foram várias vitórias que nós tivemos. Mas eu confesso, Arlen, que essa é marcante por ter trazido essa sugestão para a gente à época, logo no início da nossa trajetória, o deputado Arlen. Eu digo, apresenta esse projeto. A Rose, lá do meu gabinete, abraçou esse projeto como ninguém. Eu quero fazer uma saudação a ela aqui. Ela é lá do Rio Grande do Sul, começou a trabalhar comigo. E a gente tem equipe para trabalhar junto, e ela foi de gabinete em gabinete, construindo cada passo para que o projeto chegasse ao ponto de ser sancionado. E a gente sabe que o presidente tem o poder de vetar ou sancionar. Então, meu agradecimento também ao presidente por ter sancionado. Ao governo do Estado, na pessoa da Renata, cumprimento o secretário Fábio, o governador, que também estão dispostos a abraçar e ajudar em tudo o que for possível. Vocês, na FEMIG, têm, acompanham de perto as colônias, sabem, têm o real sentimento do valor desse projeto e da importância de ajudar as colônias. Então, eu falo aqui para todos, de todas as ideologias, de todos, porque a doença não escolheu quem é de direita ou quem é de esquerda. Quando separava, separava os filhos dos pais, de forma abrupta, não falava, você é de esquerda, você vota em quem? Simplesmente separava. Então, é uma luta de todos e Deus quis que a gente pudesse estar aqui nesse momento, ter apresentado esse projeto, ter sido instrumento dele mesmo, para poder fazê-lo avançar e virar lei. É claro que tem as próximas etapas, mas a principal vitória, Arlen, que é transformar em uma lei federal e obrigar mesmo o governo federal a cumprir, ela foi alcançada. Muitos colegas, deputados, ajudaram, como relatores em comissões, porque foi um projeto pessoal que não teve moleza. Esse projeto passou, Arlen, em todas as comissões. Ele tramitou ao longo de anos para que se tornasse realidade. Não é fácil conseguir avançar com um projeto que traz despêndio. Sempre os governos estão em dificuldades e não é fácil. Então, toda essa construção, toda essa solução, sem fazer muito barulho, mas com um trabalho sério, ela efetivamente vem coroar essa luta de vocês, que não acaba, que é mais uma vitória, a luta tem que continuar. Saibam, vocês têm aí no nosso gabinete, o deputado Diego Andrade, gabinete 307, um apoio constante e integral de quem está vindo com o serviço feito, e não para fazer nenhuma promessa, mas com disposição de seguir batalhando em todas as etapas que forem necessárias, dialogando com todos, dialogando com o presidente, dialogando com o governador, com os nossos deputados, com os meus colegas senadores, e agradecendo a cada um que, de fato, colaborar para que o projeto se torne realidade, para que essas melhorias aconteçam de fato. Eu tenho minha filha, Arlen, que vem dessa luta minha na área da saúde, eu comecei já há alguns anos, ela estava pequenininha, hoje ela conseguiu passar na faculdade de medicina, e o nome dela é Isabel. A gente vai vendo como a vida vai preparando para a gente. Eu acabei aproximando, pessoal, da área da saúde, o Arlen conhece bem a minha história, e, além de admirá-lo como pessoa, de ter plena confiança no trabalho dele, de plena alegria de trabalhar em parceria com ele. Ele citou aqui algumas melhorias importantíssimas para a região da Serra-Geral, Porteirinha, Janaúba, mas, se a gente for citar em todo o Estado, tem muita coisa, não é, Arlen? Entrega juntos lá no Hospital da Baleia, de equipamento, com a ajuda do nosso senador Rodrigo Pacheco, e muito trabalho com a ajuda do Alexandre também, que hoje está no Ministério, e muito trabalho feito, com muita entrega efetiva. E a mensagem que fica, eu acho, de um trabalho desse, a mensagem que fica para quem está ingressando agora na política e está aí nos assistindo, é essa. Está em moda ficar gravando vídeo agredindo, se o cara não gosta do Bolsonaro, ele agride, xinga, genocida, se não gosta do Lula, agride, chama disso, daquilo. Então, o que eu acho é o seguinte, vamos parar de agressão, porque, se todo mundo trabalhar junto, já não é fácil. Se começar com divisão, com agressão, aí que é difícil. E a gente também não pode permitir que causas tão importantes sejam usadas para a bandeira ideológica partidária, de jeito nenhum, para nenhum lado. É uma causa que merece o respeito de todos, como eu disse, os filhos separados, não escolhia partido, não escolhia ideologia, e vamos trabalhar com metodologia. Se vocês puderem, eu peço que acompanhem o trabalho da gente, aqueles que não conheciam, Diego, Andrade, MG, para ver tudo o que a gente tem feito pelo Estado, para trazer sugestões para a gente, porque essa lei, que ora vem para trazer essa alegria, que foi sancionada no Palácio do Planalto, ela foi fruto de uma sugestão, de saber ouvir, de saber sentir a dor de quem está passando, de quem está precisando, e de transformar aquilo, com metodologia, em ação efetiva, e não só em discurso. Porque, infelizmente, tem muita gente na política que não quer resolver problema nenhum, ele quer que o problema existe sempre, para ele continuar sempre forte, e sempre com todo mundo dependendo, e isso não. Nosso tema é que resolver os problemas. Tem muitos para serem enfrentados aqui no Estado de Minas Gerais e no Brasil. E é com retidão, e é com metodologia correta que a gente vai conseguir melhorar a vida de cada um. Fico muito honrado de poder estar colaborando. E uma visita que eu fiz lá quando criança, com a minha avó e com a minha mãe, sabe algo? Para poder conhecer, na época colônia, aquilo, de alguma forma, me marcou, de alguma forma, quando eu me tornei deputado, a sua sugestão valeu muito para mim, os seus ensinamentos. E, antes de chegar aqui, passei também por um episódio muito difícil, acho que é pessoal, mas é legal contar aqui, porque eu não sou médico, porque eu sou administrador de empresas, e eu tive um problema de saúde muito grave, ainda muito novo, eu estava com 20, 20 e poucos anos, e me deparei com um câncer que já tinha metástase, e eu tive que fazer quimioterapia por algum longo período, cai o cabelo todo, tudo que vocês já sabem, e foi muito difícil para mim naquele momento. Mas aquilo me aproximou muito de Deus e muito das coisas que verdadeiramente têm que ter valor na vida da gente. É uma viagem que, no final, ninguém leva a nada. E aí Deus quis que, como deputado federal, uma das principais dobradas que eu tenho, pessoa que acreditou em mim, é o médico oncologista, o doutor Arlen Santiago. Eu já tive o privilégio de ir lá no hospital de Uso Godinho e ver ele atendendo. Segunda-feira, gente, eles têm uma energia que muita rapazinha de 18 anos não tem. Ele atende, ele batalha. Deu esse exemplo para a família, a filha também segue o mesmo caminho, é uma grande médica. E muito feliz de estar aqui com você, Arlen, te prestigiando, trazendo essa mensagem aqui de esperança, dizendo que vocês têm aí um soldado a mais nessa luta em favor de todos que necessitam, na questão da rancenia, dos filhos separados, das colônias. Está aí uma prova concreta com esse projeto aprovado, com articulação para que ele tramitasse todo o Congresso Nacional e, inclusive, para que ele fosse sancionado. E o agradecimento a todos, como eu disse, desde ao Arlen, que trouxe essa sugestão, ao Rodrigo, que tocou no Senado, aos deputados que relataram na Câmara o nosso projeto, aos senadores que defenderam em plenário, ao presidente que sancionou, vitória de Minas Gerais, vitória do povo do brasileiro, num ato de plena justiça, que é o que todo deputado e todo senador deveria fazer, focar naquilo que verdadeiramente é importante. Não é isso? O que interessa de verdade nas cidades é como é que está a nossa instituição de saúde, como é que está o alimento das crianças. E as pessoas que dependem mais de apoio, elas estão sendo acolhidas? As posições que o Arlen colocou aqui, vão botar para funcionar o posto de saúde? O CAPS não pode ficar fechado? É isso que interessa. E fica esse ensinamento mesmo para os mais jovens que estão chegando agora na política. Chega de agressão, chega de guerra ideológica, ideologia, cada um tem a sua, mas vamos ter metodologia, que nós precisamos de ter resultado concreto, que é o que nós tivemos com a sanção dessa lei, que em outro tempo foi apresentada e defendida por nós no Congresso Nacional, e que esse início valeu muito para que nós pudéssemos ter essa sanção nos últimos dias que aconteceu e nos deixou muito felizes. Viva a todos, viva o setor de saúde. Obrigado, Carlinho, obrigado, Ondina, em nome de vocês, a todos que estão à frente aí, na oportunidade, vocês estando em Brasília, procurem visitar nosso gabinete, a de vocês é o gabinete 307, para levar novas demandas, para ajudar em alguma coisa que for necessária, que nós pudermos ser útil, para poder ajudar na luta de vocês, que também é nossa, está bom? Um abraço a todos. Muito obrigado, deputado Diego, vocês conheceram, quem não conhecia, porque quase todo mundo em Minas Gerais conhece, um deputado que realmente, ele é ponderado, tanto que ele ficou quatro anos como líder da maioria, líder da bancada dos 53 deputados veneiros, com muita conquista, com muita verba para a questão de segurança pública, que ele conseguiu que a bancada colocasse, com muita verba para a questão de saúde, tanto que nós temos arrancado bastante aí, e eu gostaria de pedir à assessoria da comissão que fizesse para nós um requerimento para que nós possamos fazer uma nova audiência pública e convidar o prefeito de UBAR e o secretário de saúde e a nossa presidente da FEMIG, viu, Andina? Para que esses problemas, que nós consigamos organizá-los aí, e se por acaso o pessoal da colônia achar que deve para 2024, que não pode botar recursos em associações, se vocês acharem que deve, e o secretário de saúde assumiu um compromisso de que um carro que for colocado lá na colônia Padre Damião, se ele ficar, ele der a palavra para a gente, filmar aqui, porque eu já vi tanta gente falar que põe e que depois muda de ideia, a gente, eu e o deputado Diego, em 2024, vamos botar um veículo para ficar à disposição lá da UBS de lá. Se por acaso, se por acaso ele, a gente notar que não está ali 100%, aí na associação lá de vocês, em 2025, que pode ser colocado, a gente, então, coloca para 2025, mas fica esse compromisso aqui, espero que Deus dê vida para todos nós, para que a gente possa cumprir esses compromissos aí, viu, gente? Mas, Diego, a gente gostaria que o Antônio Rodrigues Filho, dirigente do Somos Toda Colônia, ele tem algumas perguntas para você sobre essa lei, se você já vai poder responder para nós aí. O Carlin já passou aqui para a gente. Antônio, com a palavra, por favor. Está matando um pintinho aí? Bom dia, excelentíssimos senhores deputados. Mais perto do microfone. Bom dia, excelentíssimos senhores deputados, pessoal da mesa, pessoal, todos estão aqui presentes. Sou membro do grupo gestor do STC Somos Todas Colônia, e sou filho de pais que foram internados pela ranceníase. E eu também fui interno compulsoriamente em educandários e preventores. Em primeiro lugar, quero agradecer ao excelentíssimo senhor deputado Santiago pelo convite e pela linda homenagem que está sendo prestada à Mônica. Em segundo lugar, agradecer a todos que lutaram pela concessão do benefício da Lei nº 11.520, na pessoa do Tião Viana, médico e político, e agora pela Lei nº 14.726, na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Diego Andrade. Eu gostaria de falar da história da ranceníase, mas acho que hoje todos sabem o suficiente, embora ainda tenha fatos não contados dessa doença milenar anterior à era cristã. Mas vou falar um pouco sobre essas leis, uma complementando a outra, mas antes gostaria de falar algumas coisas que poucos aqui sabem. Antes da Lei nº 11.520, já por volta dos anos 70, com a abertura parcial das colônias, muitos doentes saíram dos pavilhões e foram morar nas residências das colônias e fazer tratamento domiciliar. Muitos mudaram para bairro anexo que todas as colônias têm, como, por exemplo, Citrolândia, em Betim, anexo à colônia Santo Isabel. Mas os recursos não existiam. Então, o jeito era bater gato, era pedir esmola. Tia os gateiros que saíam em turma para as cidades do estado de Minas Gerais, dormiam debaixo de pontes, longe da sociedade, e só voltavam para casa uma semana depois com, geralmente, uma farta cesta de mantimentos. Outros escreviam cartas pedindo ajuda, pegavam os nomes e endereços nas guias de telefones e tinha até quem ganhava a vida escrevendo essas cartas, que eram enviadas para todo o Brasil e até para o exterior. Era outra forma de bater gato, de esmolar. Onde estava a dignidade? Ora, a Lei nº 11.520, barra 2007, veio devolver essa dignidade, embora tardia. Haja visto que a maioria já havia falecido, mas antes tarde do que nunca. Desse modo, quando a Lei nº 11.520 dispôs sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela rancenismo, que foram submetidos a isolamento e internação compulsória até 1986, os filhos dos internos que viveram nos preventórios em funcionamento no país até aquele mesmo período, passaram a reivindicar tratamento igual. Alegavam que, embora não tivessem contraído a doença, tinham sido atingidos por seu efeito cultural, suportando o estigma que ela carregava. Em 2015, foi proposto o projeto de lei nº 2.330, que contempla não somente os filhos que foram encaminhados para os preventórios, mas também aqueles que tiveram que ser isolados em seus próprios domicílios ou que passaram a viver em regiões similares ou seringais. Além das iniciativas parlamentares, assim mencionadas, em agosto de 2011, foi apresentado ao Congresso Nacional o projeto de lei nº 2.104, de autoria do deputado Diego Andrade, com o objetivo que segue, altera o parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, que dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela rancenise, que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios para permitir a transmissão do benefício aos filhos. Eu acho que, com muita justiça, como chamam a lei nº 11.520, de Tião Viana, deveriam chamar esse complemento, que é a lei nº 14.736, de Diego Andrade. E, assim como a lei nº 23.137, deveria ser chamada de Mônica Abreu, sempre acrescidas de lei de dignidade de Mônica Abreu, lei de dignidade de Tião Viana, lei de dignidade de Diego Andrade. O nosso muito obrigado também ao senador Omar Aziz, senadora Damares, e ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Oportunamente, o excelentismo do senhor deputado federal, gostaria que o senhor respondesse para nós e para que a gente possa estar informando aos nossos colegas algumas perguntas referentes à lei. Pode ser? Eu posso entregar para o seu inscrito aqui, ao invés de ficar fazendo uma por uma? Pode, por favor. Se eu não tiver todas aqui, eu já peço para fazer e encaminhar. Obrigado, César. Obrigado, Antônio. Nesse momento, quero passar a palavra para o Erli Rodrigues, do Conselho Estadual de Saúde. Bom dia a todas as pessoas presentes, filhos e filhas separadas, pessoas acometidas por rancenias, sofridas do Estado de Minas Gerais e Brasil afora. Quero saudar aqui o nosso presidente, Alisson Tiago, agradecê-lo pela sensibilidade de discutir esse tema importantíssimo na vida das pessoas. Quero saudar o Diego Andrade, um líder que a gente tem orgulho de ter lá no Congresso. Obrigado, Diego, por toda a sua luta em defesa de Minas Gerais e das pessoas. Saudar a presidenta da FEMIG, a Renata e, em nome de todos da colônia, saudar a cada um de vocês, o meu amigo Maurício, sentado ali. Eu sou Erli Rodrigues, sou do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, represento Mohan e sou secretário-geral lá no Conselho Estadual de Saúde. Primeiro, eu acho que Minas Gerais, deputado Diego e deputado Santiago, acho que ela não pode ficar impune pelo crime que ela cometeu com os filhos e filhas separadas. Eu acho que essa lei do governo federal deveria ser complementada com algum recurso do Estado. O Estado cometeu crime, o Estado cometeu tortura, estupro, descuidado, violência com os filhos e filhas separadas. Então, eu não acho justo só o governo federal bancar a aposentadoria, uma vez que será muito barato pelo que a gente ouve falar, que é um salário mínimo. Então, eu gostaria que essa casa da pessoa do nosso deputado Alisson Santiago, um deputado querido, deputado aguerrido, lutador, sensível, pudesse incorporar à lei estadual um cumprimento a essa identização aos filhos e filhas separados. Isso é fazer um pouco de justiça, porque nada, nenhum dinheiro no mundo, deputado Diego, vai pagar o que as filhas e filhos separados sofreram aqui no Estado de Minas Gerais. Então, é preciso que a gente reconheça isso. Também eu gostaria de alterar a lei que determina uma identização de 14 mil, que ela fosse estendida a todos os filhos, independente de quem ganha 4 salários mínimos, porque isso é retribuir o mínimo que foi causado a essas pessoas. Então, não é justo que filhos e filhas separados, só porque ganha 4 salários mínimos, ficassem recebendo a identização de 14 mil. Então, eu acho que essa lei deveria ser estendida a todos os filhos e filhas separadas que foram acometidos pelos castigos e violências que o Estado cometeu. Quanto à questão da saúde das colônias, deputado Alisson Santiago, o Conselho Estadual de Saúde esteve presente na colônia Santa Isabel, aqui em Betim, e ela também tem os mesmos problemas da colônia Padre Damião e das demais colônias. Então, acho que toda a discussão e a audiência pública queria que fosse estendida às demais colônias e que o tratamento fosse igual, porque todos eles têm os mesmos problemas. Fizemos uma reunião no Conselho Estadual de Saúde, pautada com a FEMIG, a presidenta, infelizmente, na época, não pôde participar, porque ela estava de férias, mas mandou uma representante. Nós discutimos os problemas das colônias, de todas as colônias, representantes de todas as colônias nessa reunião, e a FEMIG mandou uma proposta de criação de OS, OS para cuidar das pessoas das colônias. E aí, a gente percebe que as OS, no Brasil inteiro, elas têm desviado recursos financeiros, têm tido má gestão, o Rio de Janeiro agora criou uma lei proibindo a contratação de OS no Estado do Rio de Janeiro por tantos crimes cometidos, desvios de recursos públicos da área da saúde. Então, acho que Minas Gerais também poderia seguir o mesmo caminho do Estado do Rio de Janeiro, criar aqui uma lei que proibisse terceirizar serviços para a OS, porque elas não têm interesse de cuidar das pessoas, e sim ter lucro, ganhar dinheiro em cima do sofrimento das pessoas. Então, eu quero que, em nome do Mohan, em nome do Conselho Estadual de Saúde, pedir a continuidade do carinho que essa comissão tem com os filhos e filhas separadas, e garantir uma saúde pública de qualidade, de dignidade. É o mínimo que o Estado de Minas Gerais precisa fazer com essas pessoas. Essas pessoas foram altamente violentadas e não podem continuar sendo tratadas como pessoas comuns. E aí, eu quero, na linha do Diego Andrade, e dizer para vocês, STC, somos todos colônia, que o que nos une é mais forte do que nos separa. E o que nos une é a luta em defesa da vida, da saúde, da dignidade de todos nós e de todos vocês. Um abraço. Obrigado. Eu queria agora passar a palavra para a Neide Aparecida da Silva, que é membro do Somos Todos Colônia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. E o quanto estou grata a Deus por este momento e por este reconhecimento. Eu escrevi umas breves palavras para me contar para vocês como foi o meu relacionamento com Mônica Abreu. Eu sou filha separada da colônia de Ubar e militante do STC Somos Todos Colônias, fundado pela saudosa Mônica Abreu. Eu moro em Juiz de Fora e quando nos mudamos para Juiz de Fora, porque o meu pai ficou acometido de uma enfermidade, a nossa mãe começou a preparar a nossa cabeça. Vocês nunca saíram daqui. Vocês vão para o lugar onde vocês nunca estiveram. Minha mãe era uma mulher muito religiosa. e ela nos ensinou a mentir. Vocês nunca vão poder dizer para ninguém de onde vocês vieram. Mentir, mãe? Sim. Mentir para sobreviver. Se vocês falarem de onde vocês vieram, vocês não vão trabalhar. Vocês não vão constituir família. E a gente... onde a gente ia, a gente mentia. Você é de onde? Eu sou de Tocantins. Ah, eu conheço fulano de tal de Tocantins, conhece? Não, é zona rural, bem afastada. E chegou ao conhecimento da minha irmã o movimento, através de um filho separado, o Edgar, que também faz parte do grupo político. Ele comunicou à minha irmã desse movimento. E fomos para a colônia de Ubar e lá a gente pegou o ônibus para ir para Belo Horizonte, Asteng providenciou o ônibus. Chegamos, eu fiquei impactada de ver tanta pessoa. E eu lembro que eu falei com a minha irmã, eu falei, eu não sabia que havia tanta gente que acoubesse dentro daquela colônia. Porque eu também não sabia que existiam outras colônias. E a gente viu a Mônica Abreu gritando e vários filhos com faixas, eu não sabia o que significava tudo aquilo ali. E a Mônica Abreu deu uma ordem a todos os filhos, vamos todos gritar, somos todos colônias. O medo tomou conta da minha pessoa, porque eu comecei a ver câmeras, fotógrafos, e na minha cabeça eu imaginei o seguinte, amanhã, quando eu chegar em Juiz de Fora, eu vou estar desempregada. Mesmo assim, eu participei do movimento. E, mesmo sem entender, comecei a acompanhar a Mônica Abreu. E a última vez que eu tive o privilégio de ver Mônica Abreu pessoalmente, ela me disse numa reunião lá na cidade de Juiz de Fora, vocês são muito fortes. e eu disse a ela, não, Mônica, nós não somos fortes. São, sim. E aí, eu corri e disse para a minha irmã, Darcy, a Mônica Abreu disse que a gente é forte. E a Darcy disse que nada, Neide, não somos, não. E eu pensei, eu prefiro acreditar na Mônica Abreu, porque para andar com Mônica Abreu tem que ter muita coragem, porque ela era uma mulher muito corajosa, ela era uma mulher que tinha muita empatia, ela era movida pela emoção, pelo amor ao próximo. E eu tive que assumir quem eu era, uma filha separada, meus pais tinham rancenismo e quem me deu essa coragem foi ela. Foi quando eu conheci a Mônica que eu aprendi a gritar. Eu não sabia que o Estado tinha cometido um crime contra mim, contra a minha família. Se eu aprendi, foi com ela. Se eu aprendi a estar toda vez que ela chamou para estar em Belo Horizonte, foi com ela. E foi de luta. Olha que, às vezes, não é fácil. Não foi fácil. Quantas vezes fazia reunião, eu acho que a gente não vai conseguir o dinheiro do ônibus para estar em Belo Horizonte, vamos lutando, vai pedindo, não vai lutando. É o que o deputado ali falou quando ele comentou que elaborou essa lei, que não foi fácil, que política é como um ônibus subindo, e realmente é assim mesmo. Nós que somos militantes do STC, que lutamos pela causa dos filhos separados e dos randesenianos, e pela situação não só de indenização, mas também a situação dos que lá continuam morando, porque são nossos irmãos, não é fácil. Entendeu? E eu estou aqui hoje para agradecer a Deus e homenagear a minha eterna professora, Mônica Abreu Fernandes. Muito obrigada. Obrigada, Neide, por essa testemunho de vida da nossa amiga Mônica. Eu queria também agora passar a palavra para o Donizete, custódio Rodrigues, representante da coluna Santa Isabel. Muito bom dia a todos e todas. Quero agradecer primeiramente ao deputado federal Diego Andrade, apesar de que eu acho que eu não vi o deputado lá em Brasília. Não vi. Quero agradecer também ao deputado Tiago, é Santiago, não é? É Arli Santiago, desculpa. Quero agradecer também a presença do nosso coordenador aí dos hospitais, que sou Carlos, pela presença aqui. E também quero agradecer a Undina e todos que estão aqui, todos os nossos colegas, todos que estão aí atrás também. Quero agradecer. Eu só quero dizer que eu aprendi muito com a ativista dos direitos humanos, Mônica Abreu. Estive com ela várias vezes no Tribunal de Contas, aqui na Assembleia, nesse local, participando, lutando, batalhando. Tivemos vários encontros encontros. E um dos encontros que eu tive com Mônica Abreu foi no Tribunal de Contas, onde o conselheiro do Tribunal de Contas, do Valângelo, falou comigo, Dona Isete, Mônica, nós devemos batalhar para que haja políticas públicas para os filhos, inserir os filhos em minha casa, em minha vida, inserir os filhos no direito básico. Hoje, por exemplo, na Colônia Santa Isabel, nós temos um problema, quem tem cadastro consulta, quem não tem não consulta. Então, nós temos muitos problemas. Os filhos estão sequelados, os filhos não conseguem falar. Como que eles conseguem falar? Através de nós que estamos aqui. e eu clamava à relatora da ONU em uma das lives que eu quero homenagear aqui nessa audiência pública ao jornalista Everaldo Leite, que nos concedeu, eu queria uma salva de palmas para o jornalista Everaldo Leite. Nos concedeu a entrevista durante oito domingos dentro da sua casa para que os filhos pudessem falar. Porque até então um movimento ou dois ou três ou quatro falava, mas os filhos estavam com a boca fechada. Então, eu falei, Everaldo, vamos colocar os filhos para falar, porque aquilo que aconteceu com os filhos, hoje os filhos deputados não têm estudo, os filhos não têm nem dente na boca deputados, os filhos não têm uma casa, 30, 40 anos pagando aluguel estão aqui pedindo mandar uma casa. Mônica Abreu foi que abriu os olhos. Nós vamos lutar para que eles tenham uma casa, ao menos uma casa, porque a dignidade deles foi derrubada. O governo do Estado não tem sensibilidade com relação à sequela que esses meninos passaram. Hoje eles não têm família. família. Quando eu saí do orfanato, o orfanato falou comigo, Dona Izete, a partir de agora é com você. Você se vira. Como você virá? Se eu não tenho relacionamento, se eu não tenho família, eu vou viver como drogado, como gente de rua. Olha o crime que o Estado cometeu e eu questionei na última audiência pública. 14 mil para começar. Não acabou. A luta não parou. Porque nós não podemos aceitar que o Estado fique imune da sua responsabilidade. Como é o nome dela? Renata. Desculpe, porque eu sou deficiente auditivo, já nasci surdo e fui estrupado com sete anos. Eu estou falando aqui em favor, pela boca de muitos filhos que não podem falar, Renata, que o Estado de Minas Gerais é réu. O federal decretou e o Estado de Minas executou. E agora o Estado de Minas está se imunizando da sua responsabilidade de aceitar o que os filhos têm direito dentro das colônias. Eles têm direito de uma básica, o cartão de uma cesta básica, eles têm direito de remédio, eles têm direito de uma casa, de morar nos pavilhões que são deles. Eu não aceito isso. O que o Estado de Minas quer fazer? Quer destruir a reputação dos anzenianos, quer destruir a reputação dos filhos separados. Eu estive na colônia, vários filhos jogados na rua, deputado Diego Andrade. Então, não é o valor como o nosso irmão Carlos já falou, é o reconhecimento, mas reconhecimento não é só isso, é políticas públicas que eleva a autoestima, arruma os dentes desses meninos, traz uma ciência, o conhecimento que eles têm que ter, um direito que eles têm que ter, diante da lei, diante da Constituição. Eu já mandei para dois procuradores federais um documento lá, para a Procuradoria Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal, questionando a decisão da cidade administrativa, do presidente da comissão que avalia e difere os requerimentos dos filhos separados, porque não pode, esse valor não está dentro daquilo que a lei 23.137 para 2018 disse, lá no capítulo sexto da lei disse, a indenização será proporcional aos danos, danos, que danos, que estão aí, estão tudo cheio de danos, pessoas que não conseguem falar, que não conseguem pensar, que não conseguem arrumar um emprego, eles têm preconceito estrutural, preconceito moral, preconceito, todo tipo de preconceito ainda existe na vida deles, eles não conseguem, por quê? Porque o governador, Romeu Zema, é insensível à causa dos filhos, ele já é insensível à causa dos anzenianos, não é só dos filhos, não, e nós queremos agradecer esse deputado, Deus te usou, para esse coração grande, como também a nossa madrinha, Mônica Abreu, que eu infelizmente estou muito triste, porque essa mulher morreu no dia do meu aniversário, eu fico triste, porque todas as vezes que eu vou lembrar do meu aniversário, eu tenho que lembrar dela, mas o legado dela ficará para sempre, era a história, o seu legado, deputado Diego Andrade, o legado do jornalista Everaldo Leite, o legado do Somos Todos Colônia, o legado do Morin, também, que lutou, ficará para a história eternamente, então, eu gostaria de pedir para fechar esse assunto, a lei 11.520 decreta que os anzelianos não podem entrar na justiça para reivindicar direitos por danos morais, danos materiais, não sei se o deputado está por dentro disso, a lei não permite que os anzelianos, até então, não existe mais a lei 11.520 mais a 14.736 23. Como que fica os filhos? Porque no Superior Tribunal de Justiça já tem dois filhos que receberam 100 mil. Eu estou com o meu advogado pedindo 400 mil, por quê? Porque eu fui estrupado, fui torturado, nasci surdo, apanhei a vida inteira, 15 anos dentro desse alfanato. E muitos que estão aqui, prova, eu tenho prova, estão aqui. Como que fica, deputado, a 14.736 VAR 2023 vai impedir que nós recebamos nossos direitos por danos morais e danos materiais? Eu quero deixar essa pergunta para o deputado. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Obrigado, Dona Izete. Nós vamos ouvir a Michelle e voltamos a palavra para o Diego e aí a Renata para dar algumas respostas que sejam possíveis de dar e alguns encaminhamentos para a questão do futuro. A Michelle. Primeiro, esse momento para nós é muito importante, porque foi a base de muita luta. eu acho que existe e a gente busca muitas Mônicas Abreus em várias mulheres na colônia, porque já estar dentro de uma colônia, a gente já é historicamente um povo de resistência, um povo de luta e foi assim que a gente chegou aqui hoje com esse reconhecimento tanto federal como estadual. Tem as suas relevâncias, todo mundo tem a sua indagação por causa do valor e eu acho que a gente não vai desistir, a gente vai continuar cobrando do Zema a correção desse valor para os filhos separados, porque realmente foi uma vergonha, mas eu não me esqueço da fala da Mônica, é o primeiro passo, a gente precisa dar o primeiro passo, receber e depois nós lutamos, porque nós somos um povo de luta, ela sempre falava, não, semana que vem nós voltamos aqui de novo, nós aprontávamos muito aqui nessa Assembleia, nós, e teve, todo mundo sabe, não é nem para o senhor, eu tenho uma pergunta para fazer, uma pergunta não, eu acho que já passou da hora, os filhos separados foram reconhecidos estadualmente, federal, por que a Femiga ainda não reconheceu os filhos separados para colocar na linha do cuidado? Já passou da hora, eu acho que tem que haver mudanças dentro da Femig, sabe? Porque, olha para você ver, cada história, a gente senta aqui, eu acho que não tem um que não quer relatar um caso dentro de colônia, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades, sabe? Então, assim, olha, preste atenção, a gente tem na colônia de Três Corações, Eunice Ribeiro Barbosa, que recebeu os 14 mil, não tinha relato de AVC, ficou nervosa, sofreu AVC, isso em maio, os 14 mil dela caiu na conta dela em maio, ela sofreu AVC, ela não está na linha de cuidado até hoje, eles negaram a ambulância para ela, porque ela não é da linha de cuidado, isso é um crime, porque nas colônias existe o tal do coronelismo, se eu vou bem com o senhor, eu tenho, se eu não vou, ah, eu que me lasque, isso é de anos, eu passei por isso, o movimento todo sabe, porque eu cheguei na colônia de Três Corações, comecei a denunciar as demandas, é médico fantasma, é casa caindo, e tudo sendo retirado das colônias, como se diz antigamente, eu fui dada para um povo de saúde, então hoje, os filhos separados, precisa de cuidado, precisa de estar na linha de cuidado, não, mas você vai lá nas colônias, tem carro de fora fazendo fisioterapia e não é um só não, então por quê? Por exemplo, a colônia, eu estava falando com o César assim, quando ele falou dos cuidados, nós que somos da colônia, nós não brigamos para ser atendidos, mas não, mas os de fora, amigo do diretor, amigo do enfermeiro, amigo do doutor, consegue consulta, você está entendendo? Então, tiazinho, eu acho que não existe mais a gente ter que virar para a FEMIG, olha, eu sou filho separado, a gente é reconhecido nacionalmente e estadual, por que que a FEMIG ainda não mudou o regime de tratar os filhos separados? Qual que é o problema? Por que que é o povo de fora que pode consultar sendo que essas pessoas foram acometidas, agredidas, estrupadas e não é reconhecida pelo sistema FEMIG? Não tem como. A Eunice está lá na cama, ela sofreu, ela foi recusada o atendimento para ela em três corações, ela sofreu um outro AVC também, não teve atendimento com o hospital do lado e várias pessoas de fora internadas no hospital, ela não teve, isso é fato, isso não é história para ser contadinha, não é de livrinho, não, é vidas que estão sendo perdidas por crimes e crimes de tortura nos anos de hoje, isso devia ser passado, eu acho que está na hora da gente derrubar o coronelismo das colônias e ter mais diálogo, sabe? Porque se não é, infelizmente, me desculpa a palavra, a desgraça que foi vivida lá naqueles anos passados, não existia as colônias para essas pessoas de agora e lá e ter um sistema de saúde bom, não. Por que que essas pessoas que estão lá, que ainda reside ali, que vivem a história por não ter vínculo lá fora, não são tratadas como os tais? Então, eu acho que deve ser feito, eu não sei qual que é a palavra usada, sabe, Ale? Alguma forma de que, do mesmo jeito que os filhos separados são reconhecidos no Estado Federal para ser indenizado, pagar a dívida, a FEMIG trate eles como os tais. A gente não tem que ficar mendigando mais, filho não tem que ir lá, por exemplo, olha, minha mãe está assim, porque eles não são novos mais, a gente não tem 15 anos, os filhos não tem 30 anos para correr atrás de emprego, a pessoa está lá, ela precisa e, de repente, tem que sair fora sendo que ela foi obrigada a viver ali, a vida inteira porque o pai ficou, porque a mãe ficou. Então, assim, é esse meu desabafo, eu acho que tem que ser sentado os deputados aí, achar uma forma de colocar a FEMIG dentro do jogo, olha, reconhece, está errado, a gente paga, mas tem que ter assistencialismo e o assistencialismo é da FEMIG. Então, a gente coloca aqui, por que os diretores das colônias não estão aqui? Por que eles não vêm? Porque não foram convidados. Pois é, mas é o que eu estou te falando, mas deveria, nem que seja para sentar, sabe assim? Então, assim, é esse o sentido da coisa. Parabéns, a gente fica muito feliz pelo reconhecimento. Eu sei que não apaga as histórias que a gente cresceu ouvindo, as barbaridades que as pessoas passaram, mas eu acho que a gente tem que aproveitar desse reconhecimento, passar a exigir que seja tratado como tal também no assistencialismo pela Fundação FEMIG, porque não está legal. Obrigado, Michele. Lembrando aqui, Diego, no tempo do Narras, quando eles começaram a perseguição com a Michele, eu peguei meu helicóptero, saí daqui, fui lá em Três Corações para poder defendê-la junto com a Mônica. Ondina estava comigo, não, Ondina? Ondina também foi conosco. César. César, bom dia a todos. É aqui, excelente deputado. Na verdade, eu queria relatar também o meu desabafo. Claro que, primeiramente, Carlos, meus parabéns, porque um grande homem tem que ter uma grande parceira e a Mônica é um sinal de símbolo de uma grande parceira que foi a sua companheira. Tive as minhas divergências com a Mônica dentro de uma discussão política do nosso processo. Eu acho, viu, nobres deputados, é justo a nossa reivindicação, é justo a gente discutir. Claro que você tem que sempre respeitar, mas nem sempre, ô nobres deputados, a gente comunga com o mesmo sentimento de outras pessoas. Concordo com onde os nobres deputados citam para a gente que acho que hoje o momento político não é um grande momento de rachar, de dividir. eu acho que o grande momento hoje, nobres deputados, é a gente mesmo fazer essa aliança mais justa para que esse país, para que esse Estado, ele tenha o discernimento da gente construir uma justiça justa para todos. O meu desabafo, um pouquinho, vou direcionar a Renata, há poucos, acho que não tem 30 dias ou 40 dias, a gente fez uma audiência pública pedindo socorro às colônias do Estado de Minas Gerais. Nobres deputados, a gente, muitas das vezes, a gente pensa assim, olha, vocês estão com picuinha com o governo do Estado. Não é, Renato. Não é. Você viu aqui os relatos de várias pessoas e olha que a história do momento é os filhos separados. Eu já tenho 59 anos, eu nasci dentro do sanatório São Francisco de Assis, eu fui tirado da colônia com meus pais, com toda a proteção, com os meus oito anos de idade, eu já tinha já a rancenia, eu fui tratado com a rancenia pelo meu pai, que ele me dava algumas taladomidas para não me dar uma reação. Olha para mim hoje, Renato, estou nobro, olha para você ver, já sou avô de quatro negros. Eu não sou profundamente dependente da nossa colônia Santa Isabel. Hoje eu resido na colônia Santa Isabel porque os meus pais chegou nos anos, foi transferido para a colônia Santa Isabel, sabe por causa de quê? Porque em Citroën, Citroën, antigamente chamava Limas e se criava um bairro é seis quilômetros, a gente tem sempre as histórias de seis quilômetros de cada colônia de um bairro. Bambuí é seis quilômetros dos campos. É onde, quando eu nasci em 65, Renato, eu fui para uma casinha, fui morar com duas pessoas que foram os meus padrinhos, porque meu pai tinha que escolher, eles como meu padrinho para me deixar, porque eles não quisem deixar eu para uma creche, porque eu já tinha cheio de manchinha e eu já estava com a rancenia. E eles precisavam, se eles acreditassem, que se eu fosse para uma creche, talvez eu não tinha escapado. Glória e honra ao pensamento deles, porque hoje eu estou sóbrio e sou neto de quatro netos maravilhosos, nascido e estão sendo criados dentro da colônia Santa Isabel, com uma grande diferença hoje, porque o mundo hoje evoluiu muito, pelo menos sobre essa barreira do preconceito. Mas eu fico chateado com o governo Zema ou Renata. Poxa, é um mineiro. A gente está vivendo uma história tão linda com os mineiros, com a parte política, viu, nobres deputados? De Minas Gerais, eu fico feliz quando eu vejo o presidente do Senado desse país ser mineiro. E o cara com a dignidade, com respeito. Eu vejo um nobre deputado que, olha, cara, vou ser sincero contigo, irmão. Eu vi na minha comunidade um oba-oba tão grande com respeito à lei, com todo respeito, com todo carinho que eu tenho ao presidente Lula. Não sou direita. Eu nasci na esquerda, passei pela direita e hoje eu tenho, eu sei consciência de avuar com as minhas duas asas, cara. Mas aí eu vi um cavalo de pau tão grande na colônia Santa Isabel, Lula, Lula. Aí eu fico... Os fanáticos, né, cara? Aí eu falei assim, mas vocês sabem quem que assinou essa lei? Porque os caras pensam que foi um deputado federal do PT, ou do PCdoB, que eu passei também pelo PCdoB, entendeu, cara? Aí foi o nobre deputado que foi lá e está aí na total simplicidade, não precisou de jogar um cartaz para ninguém e bater palma. Fala com a discussão tão simples, mas e se eu for falar lá hoje os caras? Não! Quem que é o Eterno? Você entendeu, cara? Então eu fico muito nobre com Minas Gerais hoje de ter política, com esse pensamento, sem aquela política de ah, eu sou o dono de tudo. Então, quando eu falo assim, Renato, o nosso governador, cara, tinha que ter um carinho especial. Olha, não tem 15 dias, gente, faleceu o senhor Salvador da comunidade de Santa Isabel, sabe? Está vendo onde você está aí, Renato? Não tem ali onde tem um cafezinho? É a casa dele, tinha duas ambulâncias da Femig, lá da Santa Isabel. Viu, nobre deputado? Allen. Não tinha ambulância para levar um senhor de aproximadamente 84 anos de idade. Sabe o que nós tivemos que fazer? Colocamos ele dentro do carro, levamos para o pavilhão para fazer uma fisioterapia. A hora que ele chegou no pavilhão, isso não tem, estou falando 15 dias, tem não, tem uma semana. Tem uma semana, Renato? Aí, chegamos com ele, a saturação para lá, corremos com ele urgentemente para o hospital, quando foi agora dia 24, ele veio a óbito. Cara, é esse respeito, Renato, não precisa para mim, não. Eu não estou pedindo isso do governador para mim, não. Eu não estou pedindo, não. Há pouco tempo, eu fiquei sabendo de uma reunião, eu não estava presente, que o governador abriu a boca desse tamanho para falar, mas eu reconheci 14 mil para os fios separados do estado de Minas Gerais. Renato, o Carlos deve saber disso, que uma das divergências que eu tive com a Mônica é porque foi criado para a gente, Renato, o sonho da gente de ter pelo menos uma casa própria, que era um valor que a gente imaginava, Carlos, dos 100 mil, cara. Eu fiquei chateado, discuti, naquele momento eu fiquei um pouco chateado com a Mônica, porque a gente queria bater mais de frente. Aí a Mônica falou, César, nós vamos ter que recorrer um pouquinho, para que a gente, não, a gente não vamos ter nada. E aí, nobre dela, entendeu, nobre? César, para concluir. Eu vou concluir, só um minutinho. aí a gente queria que esse respeito profundo à Colônia Santa Isabel, à Colônia de São Francisco de Assis, todas as colônias desse Estado de Minas Gerais. É isso que a gente queria pedir em forma da colônia. Deputado Arles, deixa eu falar com o senhor. O meu outro desabafo é o seguinte, o que está acontecendo na nossa comissão? a esposa do deputado Diego, ela vai ser operada daqui a pouco. E ele precisa de dar algumas respostas antes de ele levantar e sair. Dois minutinhos. A comissão que está aí, nobres deputados, já tem, por exemplo, vou analisar um processo há um ano e dois meses. Estava errado o nome da mãe. Tem um ano e dois meses que a comissão ainda não deu uma resposta. Fizeram a aditiva que chama, né, de seis meses de uma paciente, tem seis meses que ainda não deram a resposta para ela. Então, eu estou dizendo o seguinte, até citei isso para o Carlos, de uma forma até um pouco rúdica, que a nossa comissão está parecendo uma cabeça de bacalhau. Você não tem acesso, você não tem acesso, deputado, não tem acesso a ela. Muitos receberam, e o que acontece, nobre deputado? Parece que aquele processo que ainda não completou os nomes, eles estão encostando e deixando para lá. É isso que a gente queria ver também, essa injustiça para olhar isso. seria possível? Então, era esse, era o meu desabafo, e agradecer a homenagem à Mônica, você entendeu? Fico muito feliz, Carlos. Era uma pessoa que ensinou nós, mineiros, nós, fizesse separados, acreditar que tudo é possível, sim. Muito agradecido pela presença. Obrigado, César. Com a palavra o deputado Diego Andrade. A gente agradecendo bastante ao Diego a sensibilidade dele de permanecer aqui nessa comissão, mesmo com um problema em casa. Muito obrigado, deputado Diego. Realmente, o senhor é um deputado que faz a diferença aí em Minas Gerais. Obrigado a todos. Porque ela torceu o joelho, vai precisar de fazer uma cirurgia, romper o ligamento, tem que estar lá com ela, e a segunda é o único dia que a gente está por aqui, então tem que me desdobrar. Eu recebi, Antônio, todas as perguntas, algumas delas aqui dependem da regulamentação. Então, o que eu queria combinar com vocês, que eu encaminho para o gabinete do Arlen, para você, eu anotei seu celular, o da Ondina também. Eu pedi uma agenda com o Adroaldo, que é hoje o representante máximo do INSS. O Adroaldo, ele é uma pessoa fantástica, ele era servidor da Câmara Federal, eu tenho muito relacionamento com ele, é uma pessoa do bem mesmo, muito bem escolhido para estar lá, é até do partido PDT, eu sou do PSD, mas é uma pessoa muito boa, e é ex-esposa da Rose, eles são muito amigos, foram marido e mulher, eles são amigos, não conseguiram manter essa amizade, tem filhos, e a Rose já agendou com ele para a gente, parece que na quinta-feira eu vou estar lá, porque o INSS, naturalmente, é que vai balizar o governo federal na regulamentação. Então, eu já quero, justamente, apertá-lo lá no INSS, para ele não apertar demais, para a gente ter uma regulamentação favorável, possível, porque eu vi que tem a questão dos filhos adotivos, e aí eu já pego todas as informações, Antônio, com relação a como que está caminhando essa regulamentação, para passar para todos, com relação a essa questão também, se modifica, porque, na realidade, quando eu apresentei o projeto, era para incluir o benefício aos filhos e fazer essa correção do valor da pensão. Foi, basicamente, o foco do projeto, um projeto simples, mas efetivo, mas eu vou checar todas essas informações, por conta do tempo, e encaminho, Arlen, para você, e fica à disposição também, mais alguma pergunta, mais alguma sugestão, que queiram me encaminhar, se puder estar seguindo, acompanhando, Diego Andrade, MG, seja assim o início, ao longo desses anos foi uma batalha para aprovar essa lei, mas de uma parceria constante para apoiá-los, para ajudá-los, assim como fez o deputado Duval, ex-deputado, hoje conselheiro, tem também meu respeito e amizade, o deputado Arlen, todos que abraçam essa justa causa. Então, eu vou me ausentar por esse motivo, mas estou à disposição para seguir apoiando, com o gabinete aberto à disposição, também através desse grande parceiro com o deputado Arlen Santiago. Tudo bem? Uma boa tarde a todos. Agradeço muito, deputado Diego, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, o senhor que fez essa lei tão importante para nós. Bom, eu gostaria muito, viu, Diego, de a gente concentrar as coisas na Asteng, sempre aqui com o Carlinho, Andina, Antônio, passa para o Carlinho, para a gente ficar mais fácil aí essa questão do fluxo. Do fluxo. Bom, gente, como o deputado Diego colocou, a gente quer colocar a nossa comissão de saúde sempre à disposição, sempre está à disposição aí da Asteng, do Carlinhos, que sempre me tratou muito bem. Nunca fez nada de questão pessoal, nem ele, nem a Mônica, sempre defendendo os funcionários dos hospitais da FEMIG e também a questão das colônias, Carlinho. Então, você tem aqui a minha admiração para que a gente possa realmente continuar aí nesse segmento. E o que o Diego colocou, realmente bastante interessante aí, importante que ele fez o projeto, todos ajudaram, depois foi... foi sancionado pelo presidente da República, então, realmente, e projetos que são difíceis, porque na hora que fala para o governo gastar recursos, esses projetos sempre... Os outros andam bem, na hora que tem que gastar, coloca. E, realmente, as falhas, elas existem aí em todos os governos, e uma das coisas que a gente teve, mesmo quando eu fui comissão, fui presidente da comissão na outra, aí é que vocês viam que dificuldade que era. Gente, que dificuldade que era. Não tinha dinheiro para comprar uma etapa crua, não tinha dinheiro para comprar uma etapa cozida. Foi um sofrimento. Os municípios sem receber o ICM, uma questão bastante complicada. Adilson. Dois minutos, Adilson. Adilson é um companheiro de muito tempo. É um prazer, meu nome é Adilson. Eu estou falando sobre os filhos, que eu sou um filho separado, eu agradeço muito a Mônica, tenho muita consideração com ela, me mexeu muito através disso. Então, eu faço um apelo a todos os filhos da colônia, padre Damião, sou de Ubar. Renato, eu vou fazer um pedido a você, da colônia, que a colônia está passando um problema muito crítico, porque essas pessoas de idade acima de 60 a 70 anos, que olham mais para essas pessoas, porque chegando no hospital, não está sendo atendido. Isso me dói muito, entendeu? De chegar uma pessoa para consultar, não está dando prioridade, não faz isso, isso é crime. Eu tenho uma tia de 93 anos, da Bona Femig, 69 anos, só de Femig, 30 anos, já cortou o telefone dela, isso é injusto. Está aqui, olha. Eu mostro, provo. Aqui, olha. Olha que mulher. É só, Adil, só acrescentar este caso, a Renata teve ciência no dia que ela esteve aqui naquela audiência, este caso foi passado para ela, ela falou que teve ciência, ficou até de verificar. Está, inclusive, eu queria pedir, fazer um apelo, entendeu? Porque nós, eu sou um filho, se eu contar a minha história, eu não gosto nem de contar. Eu sou um filho, eu fui ameaçado, até com revolta na cabeça. Eu estou aqui, hoje eu agradeço primeiro a Deus, senão eu tinha caído no mundo da droga. Eu não caí, porque é Deus, né? Graças a Deus, que a luta é muito grande. Entendeu? Eu queria pedir os seis apelos, entendeu? Que abraçasse mais as causas da colônia, porque tem muitos filhos, a de 86, que eu acho que abraçam essa causa todas as quatro colônias. entendeu? Porque pensa mais com carinho para essas pessoas. Por quê? Esses filhos estão esperando essa danização há quanto tempo. Que eu acho que pensava bem, entendeu? porque eu acho que a lei tem que ser para todos. Quem vai pagar o seu governo, não importa. É o que ele acabou de falar. Obrigado. e agradeço a você que pudesse vir mais na colônia de Ubar, que o pessoal fala muito de você. Entendeu? Que se eu pudesse ir lá de helicóptero, descer lá. Entendeu? Então, eu estou te pedindo, fazer esse apelo aí, que ele pediu para mim te falar. Entendeu? Inclusive, até o Zé Eduardo mandar um abração para você. Valeu? Muito obrigado. Inclusive, nós temos uma notícia boa do Hospital da FEMIG, lá de Barbacena. Barbacena. Tem um hospital lá, da Policlínica, querendo credenciar uma UTI. E muitas pessoas falando que teve 334 pessoas que morreram porque não tinham UTI. Não são todas que se tivesse UTI seriam salvas. mas mais seriam salvas, com certeza. Só que o pessoal da Vigilância Sanitária, que tem que dar assinatura de acordo com um protocolo, com uma lei, você pedir para um funcionário efetivo que ganha dois, três mil reais, para ele pegar, falar, não, está com perigo, está não sei o quê, então, você assina contra a lei. Não tem como a gente pedir. Então, eu propus, inclusive, para a Policlínica de Barbacena, eles entrarem com um pedido na chefia do Ministério Público, nós vamos tentar ver se a gente consegue que o Ministério Público autorize essa funcionária a poder liberar, ou então autorize funcionar sem ter a vigilância sanitária. Ah, mas na época da pandemia funcionou. Funcionou mesmo. Só parou de funcionar porque não teve dinheiro para manter os leis de UTI. isso, mas aí o que acontece? O hospital da FEMIG, então, ele se organizou e, nessa semana passada, foi cadastrado e habilitado os dez leitos de UTI que deverão diminuir essas mortes num trabalho que os funcionários da FEMIG e o Claudinei, você lembra de Claudinei? Ele está lá em Barbacena agora, não é? Ele está na nossa. Porque, pela vida, quando tiraram ele de UTI, o pessoal de Barbacena ligando... Pois ele acabou fazendo um bom trabalho lá, viu, Carlin? E aí, junto com o pessoal da FEMIG, nós temos aí os dez leitos já habilitados. Bom, para terminar aqui que nós temos ainda outras atividades, eu gostaria de que a Renata pudesse aí complementar do que ela ouviu, não é? E dizer aí sempre, não é, Renata? Quanto mais a gente ouve, mais a gente consegue decidir bem, não é? E você, que é uma funcionária efetiva e que ficou hoje na condição de chefia, você lembra e tem a sensibilidade do que que os funcionários efetivos passam. E, às vezes, não é o salário, não é, Andina, que move mais as pessoas, e sim a vontade aí de poder servir. Renata. Obrigada. Boa tarde, agora já são boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada, deputado, pelo convite. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Mônica. Eu entrei na FEMIG em 2021 e a gente estava no meio da pandemia, era onda roxa, então, naquele momento, que estávamos todos focados aí na pandemia. E foi em 2022 que as coisas começaram a retomar e eu me lembro que eu participei de uma reunião da comissão, já para avaliação, e foi a única reunião, mas foi ainda virtual, que eu vi que a Mônica participava. a FEMIG faz parte da comissão, a presidência, como vocês sabem, é da secretarista do AU, e quando a gente começou a fazer as reuniões da comissão, a gente conseguia fazer apenas 20 pedidos, avaliação de 20 pedidos por cada reunião. e aquilo foi se acumulando, os pedidos de avaliação. Foi quando a Secretaria de Saúde pegou, contratou uma equipe específica e hoje, em cada reunião, a gente avalia em média 234 pedidos, 220 pedidos. Então, isso deu uma celeridade. A gente sempre quer fazer mais, eu tenho colegas aqui que são da comissão junto, eu acho que foi um ganho a gente passar de 20 para 200. Eu até peguei aqui os números para eu falar com vocês, hoje a gente já tem avaliado 3.077 pedidos, a maior parte já foi deferido, só 44 desses pedidos foram deferidos, e desses, 2.191 que foram deferidos, a gente já pagou 1.570. E o restante está aí em fase ou de pagamento ou de finalização do relatório. E agora, nesse final, fica um pouco mais demorado por causa das oitivas, como vocês falaram, porque agora algumas documentações não existem, e aí você precisa de algumas, de testemunhas, de conversas para pagar. E o deputado Arlen até me pediu na minha sabatina e eu, nos comprometemos, a quando regulamentada a lei federal, que a FEMIG se coloca à disposição e vai fazer tudo que ela puder para viabilizar a documentação o mais rápido possível. Então, eu acho que a gente já tem um bom caminho andado com toda essa documentação que vai para a comissão, que está registrada, então, a gente já vai conseguir, quando regulamentada a lei, disponibilizar muito mais rapidamente os documentos que todos aqui vão precisar para apresentar na regulamentação, quando for regulamentada a lei e for o tempo do pedido para começar a pagar. Sobre tudo o que foi pontuado no dia da minha sabatina e também aqui onde a Ana me falou aqui no pé de orelha e tudo o que vocês falaram, eu fiz o registro e vou me comprometer a dar o retorno para vocês, vou conversar com meus diretores, vou entender o que está acontecendo. A linha, a diretriz da FEMIG é cuidar da linha de cuidado. A linha de cuidado tem um histórico. Eu não estava aqui, mas a gente tinha aquela autorização de internação a IH-5 e em uma deliberação, acho que no ano de 2017, da CIB, passou-se então a não ter mais abertura de internação todo mês e a FEMIG recebe agora um valor fixo pela linha de cuidado. Então, a linha de cuidado vem do histórico, assim como a etapa crua e a etapa cozida, que é uma portaria. Então, quando eu cheguei, estava sendo elaborado pelos diretores da Casa de Saúde o Protocolo 24, que é o que está vigente hoje na tentativa de padronizar o atendimento à linha de cuidado. Então, assim, eu venho seguindo nesse caminho das diretrizes do Protocolo 24, mas também sou muito aberta a escutar e ao diálogo. Então, tudo isso que vocês me falaram aqui, eu vou voltar agora com a minha diretoria assistencial, com os diretores das Casas de Saúde, com a comunidade e entender, assim, tem o que precisa ajustar, o que precisa fazer mais. O Cade, por exemplo, que a Undina falou aqui, até então, para nós, ele acontece, ele tem que acontecer. A gente tem o IVCF, então, a gente tem equipes que avaliam, então, a gente tem os graus de fragilidade, algumas pessoas ainda ficam em casa, outras precisam já de ir para o lar, inclusive, como essa senhora de 93 anos, que a gente está aqui discutindo o caso dela, outros já têm que avançar, ir para o hospital. Então, existe uma tentativa de, como diz aqui o deputado, de metodologia para que a coisa tenha razoabilidade, tenha critérios, mas eu acho que a gente tem que, em alguns casos, se debruçar, entender melhor, e eu estou à disposição para isso. Eu estou colocando aqui o seguinte, sobre a linha de cuidado, precisa ser revista uma outra questão, é a listagem dessa linha de cuidado, porque tem pessoas que deveriam estar na lista, faz uso da lista e não está. E, quando a gente vai cobrar da direção, não está aberto para estar inserindo. Se não está aberto, tem que abrir, porque essas pessoas deveriam estar. Foi feito para... Eu estava trabalhando quando foi inserido, na FEMIG, tem aquela questão de meta, tem que fazer, estava com pressa para estar implantando. Quando botaram para... Eu que inseri vários deles, então, pode vir lá com a Delta, que fui eu que fiz a inserção de todos eles. Questionei, na época, tem gente aqui que não faz parte, porque a gente, quando está treinando um lugar, a gente conhece muita coisa ali de quem é quem. Tem pessoas aqui que não fazem parte aqui, e tem pessoas ficando de fora. não, a gente precisa de implantar, a gente tem tempo, tem a meta, depois a gente vê isso. Esse depois não aconteceu, gente. Aí, o que acontece? As pessoas estão de fora, precisando, está justo e não está dentro. Então, achei errado ter concordado de entrar quem não era, digamos assim, por quê? Porque agora fica complicado tirar também, vai ter que deixar, sem problema, mas, o que não é justo é quem precisa estar de fora. Então, precisa de estar sendo aberto, sim, para ser inserido esses nomes, sim. Obrigado, Andina. Renata, enquanto você estava colocando algumas coisas aí, bastante importantes, eu fico muito agradecido, porque desde a semana passada eu estou vendo a sua sensibilidade em tentar entender os problemas. eu pedi aqui o Carlin através da Steng oficialmente e também a Ondina para que vocês possam fazer, Antônio, um relatório para mim dos problemas dessa questão da linha de cuidados das colônias e, ao lado, qual seria a solução. Você vê, cada hora é um problema, botou gente que não era da colônia para poder estar lá. E aí, então, faz um relatório desse, que aí a gente discute, nós discutimos e já levamos para a Renata com os problemas e as possíveis soluções. Renata, termina aí, porque nós estamos já, senão o bate-pouco não acaba. não, gente, não dou conta de ping-pong. Não dou conta, não dou conta, não dou conta. Eu tenho outras coisas tão importantes como essa aqui para a gente poder resolver. Sobre o papel da FEMIG de reiscessão e reintegração e também para, de alguma forma, eu acho que, assim, todo mundo fala e eu concordo, nenhum valor vai pagar nunca, mas eu acho que a nossa tentativa e a busca de negociação junto ao município para melhoria e ampliação de políticas públicas dentro ali dos espaços, em alguns lugares, já é bairro, como Betim, como o Bá agora está caminhando já para regularização, mas as outras casas, a gente ainda, ali tudo ainda é da FEMIG, o território, a gente tem tentado caminhar na regularização fundiária, a regularização não é fácil de fazer, onde não deve estar havendo lá em UBá, primeiro porque a FEMIG não consegue fazer a regularização, a competência de regularização ela é do município, está lá na Constituição Federal, então, eu, FEMIG, tenho que convencer a prefeitura para que ela possa fazer. E o Bá, Betim, topou, eu, inclusive, tive a sorte, a oportunidade de entregar o primeiro, a primeira certidão lá, foi muito legal, e lá em UBá a gente está caminhando. Então, é isso, como o César falou, é pelo menos ter a sua casa, é ter o seu certificado, você ter aquela certeza de que a casa é sua, você vai poder fazer com ela o que você quiser, você vai morar lá para sempre, mas ela é sua, você vai passar para o seu filho, você vai passar para o seu neto, ou se você quiser, você vai vender, mas eu acho que esse é um passo muito importante e eu tenho tentado muito fazer isso. Conseguimos lá em UBá, agora a gente tem negociado muito com Três Corações e com Bambuí para a gente conseguir. E isso traz muitas coisas boas, a gente tem que ir atrás da Copaz, a gente vai atrás da Femig, ou Energiza, para a gente melhorar, a gente vai atrás da... até a Câmara dos Vereadores, tem asfalto, lá em UBá, eu sei que tem um vereador lá que ajuda também, então, assim, tem esse papel também importante e de integração da política estadual com a política municipal. Então, assim, é importante que lá tenha uma UBS, que lá tenha a UPA, que lá tenha o PSF, sabe? Que são outras coisas, porque a gente, a linha de cuidado, a Rancininhas, ela é nossa, ela é só da Femig, mas o SUS, ele é de todo mundo, não é? Então, tem pessoas ali dentro do espaço das comunidades que chegaram ali depois de um tempo, não é? E tem comunidades que são muito grandes, Acho que lá em Betim tem mais de 30 mil pessoas, não é? Então, assim, a gente precisa também fortalecer o SUS nesses lugares, não é? Então, é esse caminho que a gente está seguindo. Os hospitais, eles não têm grande complexidade, como vocês sabem, Então, a gente consegue atender algumas coisas de imediato e outras coisas a gente não consegue. Mas a gente tem que fazer com que a rede SUS consiga atender. Então, esse é o caminho que a gente tem tentado seguir, que a gente tem buscado. Mas, de novo, eu estou à disposição, eu quero entender melhor, eu quero estar próxima e estou aberta para que a gente, para cada caso específico, a gente esteja junto para a solução. É isso. Obrigada. Renata. Agradecemos aí a todos que se deslocaram e vieram aqui. E quero dizer que a Comissão de Saúde está aqui à disposição e daqui nós saímos com vários encaminhamentos, onde a questão pode ser discutida com a Asteng, eu não abro mão, eu sempre conversei com a Asteng, com o Carlinho, com a Mônica, com outros diretores e a minha interlocução vai continuar sendo com a Asteng, que sempre me tratou com muita cordialidade, com muito respeito, e isso também foi recíproco e a gente saiu, enfrentamos algumas brigas junto com a Asteng, como foi a questão da Michele mesmo, a turma entrou lá no governo do Naginara, do Pimentel, botando para quebrar em cima do povo da colônia, um negócio bastante interessante. Enquanto um falava nós mandamos, aí o outro lá, a turma do Pimentel, desceu o cacete para lá. Aí temos que levar e fazer isso que o Diego Andrade falou, metodologia para a gente resolver os problemas. Nada vai pagar o sofrimento que foi imposto aos ansenianos, aos seus filhos, legítimos e adotivos. Não tem dúvida nenhuma disso. Qualquer indenização não vai resolver o problema. E aí é como dizia a minha amiga Mônica, ela sempre chegava e falava com a gente, Arlen, hoje nós vamos focar nisso aqui. Na hora que resolver, nós passamos para outra coisa. E aqui, realmente, a gente queria lembrar o carinho que a Mônica sempre teve e a causa sem sombra de dúvida. tem muita gente que participa, mas, com certeza, por causa da Mônica, muita gente entrou nessa briga aí. Então, muito obrigado a todos vocês. Acho que hoje nós avançamos um pouco mais. O deputado Diego já recebeu várias outras coisas para poder ir negociando para a gente. E, cumprida a finalidade da reunião, encerro e convoco para a ordinária de amanhã, às quatro horas. agradecendo a todos vocês aqui presentes, da FEMIG, da Colônia. Quarta-feira, às dez horas, não é amanhã. Obrigado, viu? Encerrada a reunião. Obrigado.